O que é o nosso seminário teórico? 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 Quando a Daniela e o Oswaldo me chamaram, eu fiquei estudando, feito uma louca, deu alguma coisa assim em mim, então, achou santo. Eu não sei se eu vou conseguir trazer para vocês tudo o que eu estudei, antes de começar a falar do filme, porque talvez nem vale muito a pena, mas eu queria dizer que eu passei por quatro textos que eu achei fundamentais para tratar do narcisismo no Freud. Então, no claro, introdução ao narcisismo, depois dos instintos e suas vicissitudes, e luto, melancolia, e eu fui atrás do mal-estar em civilização, que é um tema que eu também tenho trabalhado na sociedade, como diretora de comunidade e cultura, para pincelar algumas coisas que estão no mal-estar e que ele retoma a questão do narcisismo no mal-estar, e principalmente do tipo estético que está ligado ao filme, os tipos de amor, um dos tipos de amor seria o tipo estético que está ligado ao filme, está ligado ao filme. Mas, para começar, eu queria falar para vocês o seguinte, uma das coisas mais interessantes que tem no narcisismo, no ensaio do Freud, é que ele vai estudar o eu pela psicose. Eu acho que isso é uma das grandes sacadas do Freud, porque antes ele estuda o caso Schreiber, e aí todo o questionamento sobre o eu vai vir por meio da psicose. E não é à toa isso. Porque o eu é uma formação muito esquisita, porque ela é uma formação por identificações, sendo ela uma formação muito esquisita, é que nas psicoses a gente vai ver a influência das identificações. Então, por isso ele começa a pensar essa coincidência entre o eu e a psicose. Aqui, quando a gente for tratar do filme, a gente não vai tratar exatamente disso. Não há uma psicose no filme, como vocês costumam assistir, ver aqui no hospital os pacientes, acredito eu. Mas isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque, inclusive, no livro Psicanálise da Crença do Fábio Verma, ele vai retomar toda a questão da psicose como central na personalidade. E toda a crença, a teoria de crença dele é uma teoria muito complexa da crença consciente, mas toda a crença para sustentar o mínimo de representação possível de uma autoidentidade que não se torne psicótica. Então, a questão da psicose do eu, elas estão sempre ligadas. Eu não queria me repetir muito, porque eu sei que vocês já estudaram isso durante o ano inteiro, então eu vou dar umas pinceladas aqui. Segundo o Freud, o narcisismo, ele tem uma grande, ele exerce uma grande influência, um grande fascínio para as pessoas. Então, o Freud, nesse momento, ele fala no livro das mulheres belas, dos gatos, não sei se vocês recordam disso. Os gatos do outro. Pessoas ou animais que parecem que estão totalmente fechados e voltados para eles mesmos. E, segundo o Freud, isso exerce um grande fascínio no outro. Porque é o seu narcisismo perdido que você revê no outro, essa capacidade do outro de se fechar nele mesmo e de se bastar, e você se sente atraído por isso. Essa é uma das coisas que a gente vai observar no filme também. Todos vocês viram o filme? Também não é um grande filme, né? Eu não achei um grande filme. Filme médio, mas ele serve muito para estudar essas coisas. Eu mesma sugeri, mas ele serve muito para a gente estudar essas coisas, até porque não é um grande filme, porque quando é um grande filme, a gente, às vezes, fica mais fascinado pelo filme do que pelo estudo do filme. Então... Aí toda a questão da... o Freud começa, então, quando ele está estudando o eu, ele já logo vai percebendo toda a influência crítica do eu, isso está muito mais ligado à personagem da esposa do Luke. Toda a questão que a gente chama de superego, na época ele ainda não tinha esse nome, mas do ideal do eu, do ideal narcísico do eu, da consciência moral, da censura, da estrutura, são as estruturas do eu. E aí, uma última pincelada aqui nisso, seria que assim, uma questão praticamente econômica que o Freud coloca, que é o amor próprio, ou eu me amo ou eu amo outro. Que é uma questão para se questionar se isso, na forma como o Freud coloca, ou a energia está aqui ou a energia está aqui. Então, na hora que eu amo o outro, eu deixo de me amar, porque eu não tenho tanto amor para me amar e amar o outro ao mesmo tempo. E... Mulheres belas, ele tem uma coisa muito preconceituosa, de todo jeito, mulheres belas, elas querem ser amadas, elas não são capazes de amar. E... vocês estão me acompanhando, não é assim? Então, quem ama é sempre quem tem que tirar amor de si mesmo para ser capaz de amar o outro. Eu acho isso super questionado, porque, em geral, não é assim que funciona. Quem ama tem capacidade de se amar e de amar o outro. Então, eu acho que o Freud, mas o Freud vai tratar, inclusive, no mal-estar da civilização, ele continua com essa coisa econômica, dicotômica, né? Ou o amor está em mim e eu me amo ou eu amo o outro. Ele esvazia, ele fala em reservatório de amor, ele fala em quantidade de amor. Eu esvazio algo de mim para ser capaz de amar o outro. De todo jeito, amar é sempre muito complicado, não é todo mundo que consegue amar. Amar é muito difícil, é mais fácil ser amado, nisso ele tem toda razão. As pessoas querem ser amadas. Amar é um esforço, é um esforço de sair de si mesmo e ter que se doar para o outro. O Freud fala, amar rebaixa o amor próprio e ser amado, receber o amor eleva o amor próprio. Então, nos instintos e suas vicissitudes, eu trouxe, eu achei que era importante retomar algumas ideias desse ensaio também. Porque na parte final do ensaio, o ensaio não está dividido em três blocos, eu divido ele na minha cabeça. Então, na parte final, ele começa também a falar sobre o amor, sobre o amar. E o Freud, ele coloca três oposições ao amar. O ódio não é a primeira oposição ao amar. E isso é muito importante, porque na leitura kainiana, o ódio é a primeira oposição ao amar. E para o Freud nem não é, é a terceira oposição ao amar. O Freud complicou as coisas e pela excelência dele, ele deixa as coisas mais complexas. E eu achei muito interessante trazer essa ideia para vocês. A oposição ao amor e ódio, ela é mais tadia, ela não é a primeira oposição. Então, o Freud fala mais ou menos assim, são as três pluralidades do amor, né? Que no estágio do narcisismo primário, o ódio não é um ódio ao objeto, ele é um ódio ao mundo externo, mas é muito mais pela indiferença. Só depois é que o ódio vai se ligar a essa indiferença. No começo, é eu que satisfaço, eu sou um bebê fechado em mim mesma, mais ou menos assim, né? O mundo exterior não está investido e, segundo o Freud, esse eu, ele é um eu de prazer, ele é um eu muito prazeroso e o mundo exterior está indiferente. Então, no começo da vida, é mais ou menos assim, eu me amo, o mundo exterior está diferente a mim. A segunda oposição, segundo o Freud, vai ser dos instintos de conservação, porque começam a aparecer estímulos desprazerosos. A criança sente fome, sente sede, precisa ser limpada, né? Tudo aquilo que a gente sabe que vai fazendo a vida se desenvolver. Quando começam a aparecer os estímulos desprazerosos, os instintos de autoconservação estão em andamento também, o bebê faz um truque que é tudo que é ruim emana de fora e tudo que é bom emana de mim. O Freud vai chamar isso de ego, prazer purificado. E a gente vê um pouco esse fechamento narcísico do ego, isso ainda no narcisismo, segundo o Freud, no filme, no personagem do Luke, né? Ele tem uma coisa fechada, ele vai, ele é solidário, ele acompanha a morte do arquiteto, do construtor, né? Mas ele tem uma coisa que está muito fechada nele. E o Freud, a gente observa isso no filme, não é? Esse seria uma segunda fase do narcisismo, em que começa a haver o ruim, a criança sente, e a criança espelha isso, e o ruim está no mundo e tudo que é bom sou eu, e o Freud vai chamar isso de eu, prazer purificado. E só no terceiro estágio é que vai se formar a antítese, amor-ódio. Porque vai se ligar, primeiro tem uma indiferença, e essa indiferença depois vai se tornar ódio. E tudo que vem de fora, e que não emana de mim, e que portanto não é bom, eu odeio. Porque tudo que é bom, emana de mim mesmo. E aí o Freud faz umas considerações nesse artigo, sobre a diferença que o amar, ele está sempre ligado à sexualidade. O que a gente chama de instinto de auto-preservação, obviamente não estaria ligado à sexualidade, não primariamente, mas quando se liga ao objeto de amor, a gente fala amor, a gente não fala outro nome. Eu achei isso muito interessante também, porque o ódio nunca está ligado ao objeto sexual. Para o Freud o ódio está ligado aos instintos de conservação. Eu odeio aquilo que me coloca em perigo. E eu amo aquilo que me dá prazer. Então quando está o ódio em ação, o ódio ele está em ação pra preservar a vida. Quando o amor está pra preservar a vida, mas não no sentido amoroso. Quando você odeia alguém que te abandonou, que é uma das coisas mais comuns nos grandes transtornos do amor, você odeia alguém que te abandonou porque ela te colocou em perigo de vida ao te abandonar. Ela te fez sofrer. Então ele também vai distinguindo da onde que veio o ódio, o ódio por Freud. Ele veio de um lugar diferente da onde veio o amor. Bom, e por isso que o amor e o ódio não estão nessa relação simples. Kleiniana, que o bebê ama quando está bem tratado e está satisfeito. E ele odeia quando ele sofre. Para o Freud é um caminho muito mais complexo. E o Freud também vai tratar aqui dos estágios preliminares do amor, que tem a ver com a incorporação, com a devoração do objeto, com o estágio satipanal. de um primeiro lugar que já mandou. Nele, virou a mão. Agora, nossa, o professor está atingindo a atenção de se transformando coisas em um momento. Você tem que ter um papel de cumprimento segundo o que é piramidismo, e é uma imagem para o próprio português. Vamos dizer melhorar o que é que você pode fazer. Aliás, você pode fazer o que é cuidando que você tem que fazer. Agora, a gente vai conseguir uma linguagem para você que fica em uma posição de um tempo, a gente vai ter uma linguagem para que você definitivamente? Mas, então, vou, estarear aqui em um momento, a gente vai ter que ter uma linguagem para você com a possibilidade para a qual ela da histeria, e toda a psicanálise até, então ela vai sendo tentada, ele está tentando trabalhar ela em cima do modelo da histeria, que vai até a neurose obsessiva. Quando ele chega na questão do luto e da pedantologia, ele tem que tratar das identificações, ele tem que tratar da separação. E a partir daí, a psicanálise, como modelo de adoecimento, o modelo do adoecimento vai estar calcado na questão da separação, da perda do objeto. Então é uma mudança muito grande, que a gente vai percebendo apenas nas entrelinhas dos ensaios dele, para a gente chegar e falar, nossa, quer dizer, agora toda a questão da personalidade, é uma questão de se você sustenta ou não a perda do objeto, como é que você consegue se separar dos objetos, dos objetos de amor, dos objetos primários, não é? Acho que é, e aqui, toda essa problemática do superego, dos autaques, do ódio, ela vai ficando mais clara. E eu achei que era importante também trazer isso para vocês, porque a personagem, a esposa do Luke, eu não sei se, porque para mim ela chamou a esposa do Luke até quase o fim do filme, porque ela também, eu não sabia o nome dela, ela não tinha nome, não chamavam ela pelo nome, né? Ela não era uma personagem sem nome ainda, sem muita identidade, sem um lugar muito marcado. Então a esposa do Luke, ela é típica do que o Freud chama, do que o Freud mostra na melancolia, as autoacusações ininterruptas, não é? Que seriam para o Freud, acusações ao objeto que abandonou, né? Então as autoacusações, essa ideia que o Freud traz, que é genial, no luto em geral, se acompanha, houve uma perda, tem uma história de doença, digamos assim, que você consegue acompanhar. Na melancolia, nem sempre você consegue acompanhar, você não sabe qual foi, quando começou, de que forma começou, ela é meio silenciosa, quando ela aparece, e isso o filme mostra muito bem também, quando você começa a ver, a coisa já está muito grave, já está muito exacerbada. Eu gosto também de uma passagem que o Freud, aqui no luto em melancolia, fala que ele fala que o melancólico, ele fala de queixar como dar queixa. Melancólico se queixa, mas quando ele se queixa, ele está dando queixa de alguém que fez um mal para ele. E de novo é a questão da separação. Alguém que me abandonou, alguém que me largou, alguém que me deixou. O que o melancólico perde? Ele perde o amor próprio. Também é uma outra coisa que o Freud vai trazer. Não é que ele perde alguém que o abandonou, né? A gente não sabe, mas toda a... A gente não sabe como é que começa, mas todo tipo de ataque que ele faz a ele mesmo mostra que ele perdeu o amor próprio. Ele se odeia, ele é a pior pessoa do mundo, ele fez alguma coisa horrorosa que a gente nem sabe mais o que quer. Nem ele sabe qual foi o crime que ele cometeu e ele merece as punições mais severas do planeta. Eu vou tratar um pouquinho também do... Eu estou passando meio rápido, depois a gente vai voltando quando a gente vai falando do filme. No mal-estar na civilização, o Freud vai tratar da questão da felicidade. O primeiro capítulo, um ensaio muito grande, segundo Peter Gay, é a súmula de toda a obra do Freud e é o artigo político do Freud, por excelência. E o artigo começa um ensaio grande, começa com uma discussão entre o Freud e o Romain Roland, que era um escritor francês, que tem uma ampla correspondência com o Freud, ele ganha um prêmio Nobel, é um grande escritor, e o Romain Roland fala que ele tem uma sensação de pertencimento ao todo. Então, é uma sensação de fazer parte de um todo, e o Freud começa a argumentar com ele mesmo, com ele mesmo o Freud, já não está mais nas cartas com o Romain Roland, que essa sensação de fazer parte de um todo, ela é uma sensação oceânica, ela tem uma noção de pertencimento, ele acredita que isso seja a base de toda religião, essa sensação de pertencimento, essa sensação de pertencimento, essa sensação de pertencimento a algo maior, maior do que si mesmo, maior do que o mundo até, e que a gente quando recém-nascido experimentou isso, ele vai retornar isso para o narcisismo. Então, quando a gente nasceu, a gente experimentou essa sensação maravilhosa de pertencimento, de estar completo, de eu faço parte do universo, o universo faz parte de mim, e somos todos da mesma tribo, da mesma laia, sei lá, de qualquer coisa assim. Então, começa assim o artigo. E aí, o Freud vai falar do desamparo infantil, da nostalgia de fazer parte de um todo, de ter a... São todas as questões narcísicas, não é? A nostalgia de fazer parte de um todo, de se sentir sem nenhum tipo de angústia. E aí, o Freud vai dizer que o propósito da vida é a felicidade. Buscar felicidade é o propósito da vida. As sociedades tipo canadenses, com certeza, elas têm esse propósito na vida. Você vê no filme, o nível de qualidade de vida dos canadenses, a forma como eles se organizaram, o filme é canadense, né? São pessoas que têm um... Elas podem buscar a felicidade, parece que elas já conseguem ter as coisas básicas. Mas o programa Buscar Felicidade, o Freud, não é um programa apenas das sociedades mais avançadas. Então, ele é um programa da civilização. No programa, na parte positiva desse programa, você vai atrás de experiências para obter experiências de prazer. Na parte negativa, você vai procurar ausência de sofrimento. E aí, o Freud fala que não tem nenhum caminho que leva a felicidade com segurança. Ele vai apontar alguns caminhos que ele acha que são melhores para a felicidade. Primeiro, a sublimação. O Freud, a sublimação é muito importante. A arte, a ciência, o trabalho livremente escolhido, que é diferente do trabalho escravo ou do trabalho forçado. Então, o trabalho livremente escolhido. E o Freud traz a ideia de cultivar o próprio jardim. Ele também vai dizer que faz parte desse programa, os delírios, as ilusões, o programa de satisfações substitutivas. Delírio, ilusão, fruição artística, religião e psicose. Que são também formas de obtenção da felicidade, ou pelo menos de diminuição da infelicidade. Ainda ele fala da neurose, da intoxicação, que eu acho que é uma das melhores formas. O programa positivo do princípio do prazer, porque é rápida, tu pera que é passageira, mas é rápida, certo? Você consegue um bom custo-benefício. E não dá tanto trabalho, porque sublimação dá muito trabalho. Você tem que encontrar uma coisa que você gosta de fazer e que você consiga fazer. E o ascetismo também, o Freud também coloca o ascetismo. Ele diz que algumas pessoas, quase todos nós, na verdade, colocam também nesse programa positivo encontrar o amor. O amor seria uma das formas de encontrar o programa positivo da felicidade. O problema do amor é que você pode perdê-lo. O que te trará enorme infelicidade, não é? Mas essa é uma questão que está sempre para nós. O Freud ainda fala isso na introdução ao narcisismo. A gente pode adoecer se não for capaz de amar. E também pode adoecer se ama e se é abandonado, se perde o objeto de amor. Então, a gente está sempre... Os que escolheram o caminho do amor como uma forma de aplacar todas as angústias da vida, escolheram uma forma muito precária. Que a qualquer momento o amor pode acabar. E aí ele fala de um outro tipo que tem muito a ver com o Luke, que ele chama de atitude estética perante a vida. Que é a busca pela aflição da beleza. Que é o personagem do filme. Pessoas com essa atitude, elas não precisam amar alguém. Elas podem amar a beleza. É uma grande sacada. Porque a beleza é muito mais fácil do que amar alguém. E amar alguém já é muito difícil. A beleza não. Então, a beleza pode estar na natureza, pode estar na arquitetura, que era o caso do personagem. Pode estar nas obras de arte. Em tudo que tem gente, a gente vê que tem uma característica mais estética. Tudo que a pessoa compra, tem, usa, está sempre ligado a uma coisa muito bonita, muito especial. É uma forma muito narcísica também da pessoa se tratar. Como se ela tivesse tido uma mãe que a cada detalhezinho do bebê cuidasse de uma coisa ou da outra. E ela vai fazendo isso por identificação com ela mesma. Então, o Freud diz que essa atitude estética, a busca pela aflição da beleza, oferece pouca proteção contra o sofrimento. Mas, mesmo assim, ela compensa. Porque ela, ele, eu gostei muito da expressão que ele usa. Ele fala que ela é, tem uma mente intoxicante a beleza. É como se você, com a beleza, você estivesse um pouco bêbado o tempo todo. Ou seja, voltamos para a questão da intoxicação. Aí, ele continua falando do mal-estar, que embora o nosso objetivo seja felicidade, a civilização só trouxe infelicidade. Ela trouxe muita infelicidade. E aí, ele vai analisar os pontos de onde vem a infelicidade. A infelicidade, segundo Freud, ela vai ameaçar a gente de três pontos. Do nosso próprio corpo, porque a gente pode adoecer a qualquer hora. Do mundo externo, porque a gente tem pouco controle do mundo externo. E eles tinham menos ainda. Então, as intempéries, tudo que pode acontecer. Terremotos, passa fome, chuva, sol, todos os transtornos. Que hoje, a gente observa, até o Alan, lá na sociedade, tem um artigo que ele diz que o acidente passou, deixou de ser o acidente da natureza, para ser o acidente da tecnologia. Então, o homem tentando se livrar do acidente da natureza, construiu um mundo bastante tecnológico. E hoje, são os aviões que caem, os carros que batem. Ou seja, a gente não consegue se livrar desse desastre permanente, que é a própria civilização. Também nessa questão que o Freud fala do controle do mundo externo, No controle do mundo externo, vai vir as atividades de produzir beleza, ordem, limpeza, que o Freud acha que é de alto nível civilizatório. Quanto mais ordenada e limpa uma sociedade, mais civilizada ela é, para os critérios freudianos. E a gente vê o Canadá como uma sociedade altamente civilizada, bem organizada, tudo é limpo mesmo, não é? E para o Freud, o terceiro ponto de infelicidade, que nos ameaça, é o relacionamento com os outros homens. E a perda do amor, que o Freud trata bastante nesse artigo, e a gente vê na esposa do Luke, a perda do amor. Não é a perda do amor dele, exatamente, mas é a perda do amor próprio, alguma coisa que vai minando a pessoa de dentro. Ela tenta, ela tenta recuperar o amor, ela tenta ter um caso com a esposa da amiga dela, ela tenta, mas tem alguma coisa que não pega mais, que não vai mais para frente. Então, a questão da perda do amor é uma questão relacionada aos homens, na relação com os homens, mas também pelas identificações, pelo que a gente viu no luto e melancolia, é a perda do amor próprio também. E aqui o Freud, ele vai falar do sofrimento social, esse relacionamento com os outros homens. Não vai só falar do sofrimento e das perdas amorosas, mas dos sofrimentos sociais, que no caso dos nossos países, ele é muito mais, aparentemente, a gente tem um sofrimento social muito maior do que na suposta sociedade canadense. Eu vi desse diretor três filmes, né? O Declínio do Império Americano, o... Invasões Bárbaras. Invasões Bárbaras e esse. Quando eu estava vendo O Reino da Beleza, eu me lembrei dos filmes do... Do Dogma, que também mostram, principalmente os primeiros filmes do Dogma, que também mostram uma sociedade altamente organizada, né? Porque nós estamos falando de Dinamarca, Suécia, Noruega, São sociedades muito organizadas, muito desenvolvidas pelas... Civilizadas, como o Freud diria, não é? E o tipo de sofrimento que essas sociedades causam, tem um tipo de sofrimento, provavelmente diferente do tipo de sofrimento que as nossas podem causar. Estou falando socialmente, né? Não individualmente. O Menezes começou a estudar essa questão do sofrimento social, agora, para poder pensar o racismo, todos os preconceitos. Ele está desenvolvendo essas ideias a partir desse capítulo do Mal Estar na Civilização. Toda a crueldade que um homem pode fazer contra o outro, que não é pouca. O Freud, nos últimos capítulos desse livro, ele fala alguma coisa assim, olha, só a criancinha acredita que o homem é bom. O homem é um animal extremamente cruel, um homem que pode destruir... Na verdade, ele não fala isso, mas a gente sabe, nós destruímos um monte de espécies, destruímos todos os outros hominidas que tinham na Terra, porque se junta dois homens é um fenêmeno, é uma desgraça. O homem sozinho toma a pau de um Neandertal. Dois homens não têm quem o segure, né? Então, o Freud vai falando, ao longo desse brilhante ensaio, dessas formas que a gente tem de incitar a amizade, que seria uma forma de amor não sexual, para evitar a agressão. Porque a agressão está o tempo todo, constantemente, nas nossas relações. Então, ele vai explicando como é que a gente faz para poder diminuir a agressão, como é que a gente faz para poder ter uma consideração com um colega, uma pessoa que chega perto de você, para não te matar, não acabar com a sua vida. E, no final do artigo, ele vai dizer assim, que a civilização está calcada na repressão da agressividade, muito na sexualidade também, óbvio. É toda a primeira parte do trabalho do Freud, mas da agressão também, principalmente, mais até do que da sexualidade. E essa renúncia, ela é uma renúncia às pulsões, e é uma renúncia que tem alto preço. Porque, paradoxalmente, quando você renuncia a atacar o outro, você acaba atacando você mesmo. Esse é o grande paradoxo que ele traz. Então, cada vez que você renuncia à agressividade, o seu ódio se volta contra o seu eu. Então, você consegue, de certa forma, manter a civilização à custa de muito ódio, muita culpa e muita punição. Muito sentimento de culpa inconsciente, que é uma das expressões para o Freud da porção de morte. E é assim que você mantém a civilização. E quanto mais desenvolvida uma civilização, maior a sua culpa, maior o seu sentimento inconsciente de culpa, e maior os modos como você vai procurar punição para se aliviar dessa culpa. O artigo termina muito tristemente, porque não tem saída. Para a gente viver em civilização, a gente paga preço alto, muito alto. Como eu tenho estudado isso lá na sociedade, de psicanálise, por causa da diretoria, que eu fiz questão de estudar esse texto, um colega nosso foi perguntar para umas antropólogas se em outras culturas tinha mal-estar. Porque a gente acha que o mal-estar só tem na nossa, que é uma cultura muito instável, que foi se organizando e desorganizando. E essas antropólogas falaram que mesmo nas culturas diferentes das nossas, o mal-estar se tem. São outras formas de mal-estar. Mas não tem uma cultura ultra-harmônica, em que não produz angústia, que ninguém tenha... Todo tipo de cultura produz o seu mal-estar. Eu achei bem interessante isso. Vou falar mais do filme agora. Mas, gente, vocês também podem ir me interrompendo, tá? Eu considerei que o Luque era um tipo estético, desse tipo de narcisismo bem organizado, fechado. Ele se ama, ele sabe do que ele gosta, Ele procura a beleza que, para ele, é fundamental em tudo que ele faz. E ele estaria nesse tipo estético que o Freud comenta. Lu, na cena, né? Que eles estão... Ela está arrumando a mesa e ele fala, não, não coloca essa. Nossa, é... Não, porque tem que pôr a gozinha branca para combinar com o frato. A cena é igual, né? É, é um tipo estético, não é? Lu, fala. Eu fiquei pensando... Você começou a entender, falando do Freud, a história da satisfação, né? A felicidade. Porque ele me parece também um personagem um pouco sem paixão. Ao mesmo tempo que ele pode ser um tipo estético, ele é meio astético, meio frio, né? Tem uma frieza aí que parece que esse tipo estético não traz mais satisfação, né? Ele poderia ser um apaixonado, porque você ficou falando do tipo estético, eu fiquei imaginando mais alguém talvez apaixonado pela estética. Para mim, ele tem um desapaixonamento, sabe, esse personagem. Então, eu acho que... A minha leitura foi essa. Acho que o Freud tem muitas leituras. Quando ele tem a possibilidade dele se apaixonar, que é pela moça que trabalha no museu, o Michelin, ele se apavora. Ele dá um passo atrás. Ele vai, ele sente alguma coisa que pode perturbar aquela organização mais narcísica dele, que está fechada nele mesmo, mais fechada nele mesmo, e aí ele se volta. E ele vai atrás, talvez... Eu acho que é com paixão que ele vai atrás da beleza. Com paixão. Com paixão. Eu não acho que ele não tenha paixão pelo que ele constrói. No meu modo de ver, pode não ser uma paixão descabelada, mas eu acho que ele tem... Ele vai em direção àquilo que está garantido que ele não vai ter suprimento. Porque está no controle dele. Isso foi minha leitura. Eu entendi, eu acho, de onde você está. Acho que aquele momento com a Lintz, ele fica muito perturbado. Ele sai de carro, quase move. Entra num hotel, dorme lá, num outro lugar, para depois voltar, até ele conseguir se reorganizar de novo. Luciana, no começo você disse que você tinha uma crítica sobre aquela ideia do reservatório, da libido. Como é que você pensa essa questão do amar e ser amado? Eu penso assim... Não estou dizendo que o Freud estava errado. Acho que a gente observa, Pedro, em muitas pessoas isso. Ou eu amo ou eu sou amado. Mas eu acho que, para você ser capaz de amar, você não pode deixar de ser amado. Então, a capacidade de amor tem que passar por algum narcisismo que fique estabelecido, organizado em você. Senão, parece... É difícil dizer, não quero julgar o amor, porque seria ridículo da minha parte, mas para as pessoas sobreviverem amando, elas precisam também se amar. O Freud fala aqui, é na paixão, quando o objeto sexual tem total valor, você está totalmente desvalorizado. Mas não é o que a gente vê. As pessoas, quando estão apaixonadas, estão se sentindo o máximo. É um caso de amor cortês, no máximo. Mas não no dia a dia. Sim. Mas eu acho que junta as duas coisas, sabe, essa conversa? Porque da paixão, né, e desse amor... Aí me volta o Goethe mesmo, né, que as pessoas se matavam naquela época, né, como ele falava que paixão é ser, né, que amor, que paixão é ser entrega total, né? Então, você se mata por aquilo ali, né? É uma intensidade. Você vê, eu acho que talvez até ficou interessante, né, porque como, talvez, o que ela vê de intensidade é isso. O que você vê é mantendo alguma coisa, você não precisa se matar, né, por causa daquilo, né? Faz sentido, sim. E vai e volta, né, essa... A sua objeto é tudo e você não é nada é desesperador, não é? E a gente vê esses estados na paixão, principalmente quando se perde o objeto no meio da paixão. Aí é terrível, não é? Mas a questão é ser amor. É difícil, né, porque tem o medo de... Da regras para o amor também seria horrível, né? É, Cláudia. Luciana, você falou agora que quem ama se sente o máximo. É. Eu não sei se eu vejo dessa forma. Porque a pessoa se sente o máximo quando ama, muitas vezes, quando ela está sendo correspondida para esse amor. Sim, sim. E aí fecha esse circuito que o Freud diz, né, do investimento libidinal, mas que se espera o retorno desse investimento. Aí sim, se sente o máximo. Sim. Mas quando se ama e a pessoa não é, não devolve este amor, aí eu não vejo muito acontecendo o que o Freud descreve, né? Esse empobrecimento do amor a si mesmo, do eu. Daí fica, ah, eu não presto, eu não sou tão bom. As questões que ficam, a gente escuta muito, enfim, nossa vida social cotidiana, né? Sim. Eu consigo ver tanto disso, do que ele diz. Eu também consigo ver. Eu não acho que ele esgota todas essas formas. Entendeu? Quando ele diz que ou o amor está aqui, ou o amor está em quem ama. Eu também não consigo ver as coisas do Freud. Não. Eu entendo o que você fala do ou, mas... E também entendo o que você está querendo chamar a atenção. Porque não está ou lá ou cá. É sempre um circuito que vai se misturando. E o acento, uma hora está lá, outra hora está cá. Mas é difícil mesmo ver. É um eu totalmente esvaziado, porque ele está amando, né? Sim. Ele permanece com outras atividades. Ele tem uma energia, digamos assim, que vai permanecer. Então, eu consigo entender o conectivo que fica o E, né? Como fica só o ou. Ou isso ou aquilo. É isso, é aquilo, né? Também. Você vê aquela história que você estava falando do Werther, né? Do gay de novo. Que ele fala assim, né? Do jovem Werther, né? Que os jovens se mataram naquela época. Que ele falava assim, que o amigo dava um conselho para ele, para o jovem Werther. Em vez de você dar presente para ela todos os dias, né? Ficar só pensando nela. Vai fazer um esporte? Vai fazer alguma outra coisa, né? Sei lá, dar presente só no Natal, no aniversário. Daí ele falava assim, né? Ele falava assim, que esses são bons conselhos que o amigo deu para ele, mas que se é um artista, tipo, adeus talento, isso não é paixão. Paixão é aquilo, segundo ele, né? Paixão é... Esse derramamento completo sobre o objeto, não é? E que o sujeito não tem mais nada. Mais nada. E ele está totalmente tomado pelo objeto. Que seriam os objetos primários, que seriam as nossas primeiras paixões, a nossa mãe, não sei, o nome que a gente quiser dar. Só importa aquilo. Aí sim você tem um esvaziamento. Mas também a paixão correspondida, e você vai ver, tipo, na folha AD, dois apaixonados, eles podem fazer um grande estrago. Eles primeiro podem se sentir muito potentes, muito onipotentes, e também podem fazer crimes, né? Eles se fecham, o Freud também fala isso, né? Um casal apaixonado, ele se fecha sobre ele mesmo. E ele exclui a civilização por um bom tempo. Então, vocês veem, é muito complexo, é difícil ficar falando como é que é o amor, o que é o amor, que é muito complexo mesmo, né? De todo jeito, são os artigos que o Freud mais trata sobre a questão do amor. E ele trata belamente a questão. E são as questões que vêm na nossa clínica diariamente. Ainda grande parte da minha clínica é formada por... Mal me quer, bem me quer, né? É uma grande questão na vida. É uma questão que não termina nunca. E no filme, né? É bem interessante falar isso, porque a única cena esteticamente feia do filme, que não está em acordo, é logo poder se declarar apaixonado. Fala também que ama essa moça, se desorganiza, e vai para um motel pugueiro, né? E aí, ali, eles dão conta da miséria que ele pode se encontrar se ele embarcar nessa, né? É a única cena feia do filme. Porque até quando a mulher dele está super mal, ele diz, não é uma cena linda, ela não é um chão, o passar, não é? Não é? Nem essa cena feia. A única cena realmente feia do filme é que ele entra em contato com isso, né? Com o que é estar realmente... Você pode ficar na miséria. Exatamente. Se você se apaixonar, você pode ficar na miséria. E ele conta isso. Ele volta para... É, o amor pode te deixar na miséria. O que é interessante, é que essa miséria que a Dani falou de esperta, né? É o... Na verdade, é um puta projeto narciso igual ao avesso, né? Porque essa ideia de um esparramamento pelo outro, na verdade, é um projeto dele e o tempo todo esse, né? Assim, de não sou correspondido pelo amor, mas eu amo, minha vida é o outro, minha vida é o objeto, mas o sujeito está ali em si, né? Ele mesmo é o próprio projeto, né? O próprio ato suicida, tudo isso é um negativo, de um projeto narcísico que não deu certo. Ao contrário do Lu, que dá super certo. Super certo. Ele se ajeita bem, né? Mas, você vê no final, vai mostrando que tem um vazamento, né? Não é aquele super certo, né? Vocês lembram que acaba o filme montando que na casa ela tinha um vazamentinho? Não, é verdade. Então, esse super certo não dura muito. Na casa da Issa. É, na casa da Issa. Ela não está casada. É, porque ele saiu fora. Mas, aí, ela vai tendo um vazamentinho. Mas, é interessante esse lugar que é tipo, olha, vem consertar. Ah, uma arquidélia. Uma arquidélia, eu vou, né? Vou correndo. Não, não é na casa da Issa. Mostra no final do filme, na última cena, a casa linda construída com um vazamentinho. Tem uma última cena. É, então, o que é esse grande? Casa de Issa. Você se lembra do começo? Ele tem um diálogo com a Linsen que ele fala sobre a felicidade, que ele tem sorte de ter nascido com um equilíbrio do cérebro químico, um equilíbrio químico. Ah, ele fala isso. É, ele é um homem feliz. A sorte é ter equilíbrio químico no cérebro. A quem esteja preso na cadeira de rodas e se sente feliz. E há quem não tenha problemas sérios e pode se matar por causa de um púdor. Lembra disso? Eles falam mais ou menos isso, não é? É, a psiquiatria, a gente entenderia dizer que basta um equilíbrio químico no cérebro, não é? Eles já tentam e estão tentando fazer isso. Tomara que um dia consigam, mas de todo jeito. É importante tentar. Mas o que a gente pensa como psicanalista, o que é esse equilíbrio, é o narcisismo. É ter um bom narcisismo, é ter um bom amor próprio. Esse amor próprio, por que ele é um homem interessante? Porque ele tem amor próprio, porque as coisas que ele faz ele acha que são relevantes, ele se acha um cara interessante, e ela se atrai exatamente por isso. Como se ele fosse o gato, a mulher bela, que o Fred fala, o gatinho, a raposa, animais que você não consegue ter muita interação, mas que eles estão fechados neles mesmos. Então, e ela se atrai por isso, ela fala, nossa, você deve ter uma vida muito divertida no começo do filme, não sei se vocês lembram. Você deve ser uma pessoa feliz. A felicidade dele é muito atraente para ela. Porque a felicidade dele está ligada a esse narcisismo organizado, amor próprio, equilíbrio e alegria. Mas esse equilíbrio, Luciana, porque na introdução ao narcisismo é o egoísmo e o amor, não é? Então, essa energia que volta para o eu, o egoísmo, essa energia que é direcionada para o externo, o outro, o amor. Eu vejo no Luke, eu vejo elementos interessantes dessa ideia de equilíbrio, não como a justa medida simplesmente, mas de um equilíbrio, porque quando ele se encontra pela primeira vez com a Lindsay, o nome da... Lindsay. Ele fica culpado. Sim, ele fica culpado o filme inteiro. Ele vai fazer um exame urológico, a médica fala para ele, não, a sua questão talvez não seja essa, você não nasceu para ser Don Juan. É, isso mesmo. Ele tem algum tipo de... Mas ao mesmo tempo aquela cena do teleférico me chama a atenção em que a esposa dele, que ainda não tinha nome, tem uma crise, aparentemente, ele tinha ansiedade, e ele insiste para que ela pegue o teleférico e aí ele fica olhando a paisagem, e ela sofrendo e ele contemplando o belo. Ele faz esse jogo, eu acho que ele não está só encerrado em si mesmo, egoisticamente, mas ele também tem esses movimentos. Eu achei o personagem curioso, assim, nesse ponto. É, eu acho curioso justamente isso, porque essa ideia de como é na gente que funciona. A gente vê, não é uma defesa na ciência. Não, não é. Não é uma defesa. Ele gera o suprimento ao sujeito porque ele não consegue. É um caráter. É um caráter, assim, ele consegue, ele dá conta. Ele achou uma justa e mentira. Tem um momento ali de energias também, não é? Ele está no sábio, só. Acho que posso falar. Eu tenho um textinho do Freud, se não me engano, é o problema, é o problema da psicanálise e o problema afetivo, acho que é de 1917, ou algo assim, que para mim sempre ficou isso muito claro, porque ele conclui, talvez essa palavra é importante, ele conclui como uma coisa saudável é a mobilidade da libido. Ele fala que ela tem que ser móvel. Para mim, sempre foi isso, para mim, que Freud pensava assim, o saudável é, que também não exclui essa questão de que ou está lá, ou está cá, nunca está nos dois lugares, da mobilidade da libido. e se eu fico pensando em tratar o Luke como paciente, eu fico pensando na cinematografia, sabe? Porque tem algo de escolha do diretor que, para mim, passa muito mais pelo ritmo do filme, pelas cenas do filme, do que pelo look em si, o personagem. E aí, a gente está aqui, viajando clinicamente com o personagem e eu não sei, tem algo também muito cultural ali, evidente. Eu não vejo o Luke como é tão frio, eu não sinto isso. Eu não acho que ele é indiferente ao sofrimento da mulher, ele não deixa ela se jogar para a fé. Quer dizer, acho que ele está, ele me parece muito presente onde ele está. Eu acho que ele se envolve com a mulher assim, ele vai no limite dele. Eu não consegui ler essa... Mas, por exemplo, tem uma estranheza, a mulher que está tendo uma crise, ela para no café e ele não fica com ela, ele continua assim. tem algo a isso que me parece... Mas como é essa ativa? Eu não sei, mas me parece que a ligação emocional é estranha. Eu posso ser cultural, parabéns também, mas parece que quando eu falo da fieza, para mim, tem alguma coisa que... Eles quase não conversam, a mulher ex, a Estefaninha, ele quase não conversam, mesmo a mulher que ele se apaixona, ele só com umas três palavras. Não tem muita com diálogo, né? Eu acho que eu acho que... Não tem. Pode ser, mas para mim, representa algumas dessas escolhas que ele acabou, quase se jogou, quase se matou, ele segurou, ela entra na cafeteria e ele... Ela fala, não posso ficar sozinha? E ele vai, vai embora de esquiar, na beleza, talvez, no lugar dos pastores. Não é maravilhoso? Ele conseguiu fazer isso? Não acho. Não acho. Não acho. Eu acho maravilhoso. Ele conseguiu fazer isso? Eu acho estranho. Eu acho estranho. Sem fumo, não é zero neurótica. Não é um negócio de joga no internet, é uma noite. Exato. O que eu queria fazer? Eu queria fazer. Eu queria fazer. Eu queria fazer. Eu acho que não é tão maravilhoso esse funcionamento dele, eu acho que ele se denuncia ou se abre um pouco quando ele faz essa metáfora. Metáfora não, é quando ele conta essa, essa ideia dele de que a felicidade tem a ver com esse balanço que ele com o cérebro e aí essa metáfora, essa abertura que ele dá, pelo exemplo, do cara que está na cadeira de rodas. Então o cara pode estar na cadeira de rodas e pode ser feliz, que é um jeito meio maníaco e se relacionar com as coisas, no sentido de não entrar em contato com os atletas ruins de jeito nenhum. Então o cara na cadeira de rodas teve uma perda na vida, mas ele pode estar maniacamente feliz sem entrar em contato com aquilo. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o funcionamento dele, no sentido dele entra até um pouco em contato com o sofrimento um pouco do outro, as questões nunca são muito dele, e ele vai brevemente ali dar um certo apoio e depois ele sai. É assim, na watch do amigo, no ataque... Ele não se desmancha, não se desarruma, só naquele momento ali do hotel. E aí uma coisa que me chama a atenção é que os grandes movimentos do filme não são dele, são dos outros. Sim. E, por exemplo, quando a menina fala para ele ali, ah, a sua vida parece ser muito divertida, eu fico me perguntando se as mulheres depois não sacam que não é divertida para ele, porque ele não tem grandes movimentos, porque ele mesmo se protege de um jeito onde fica todo mundo muito organizado, mas ele não fica vulnerável nunca, não se apaixona nunca. E aí são as mulheres que estão trocando, ele tem três que tiver no filme, e eu fico pensando que eu não sei se a troca é dele ou delas, porque no fim o emprego dele não tem, o emprego é dos outros, não sei. E quase que eu tirei essa atenção alto agora, quando ele faz esse comentário que você retoma, quase que para mim ele está dizendo o inverso, o inverso do que ele está pensando no que você falou do mal-estar também, quando ele está falando que é interna a felicidade, é química a resposta que ele dá, mas ele diz quase que é interna, no fim das contas, que o cara pode estar na cadeira de roda e não ter nenhuma satisfação externa e ser muito feliz. Quase que ele está dizendo da falência, dessa sublimação possível que a gente tenta fazer na civilização, das belezas, das construções, do tipo estético ou de ser tirada dos transtornos, que a civilização pode trazer para o carnavalhinho, tudo que funciona, mas no fim das contas não é efetivo, sabe? Quase que para mim o filme tem essa melancolia ou esse estado de vazio que justamente questiona essa questão do Freud, será que de fato o tipo estético ou as construções sociais todas trazem tanta felicidade assim? Porque a princípio ele tem tudo, mas eu acho que falta muita coisa. mas eu acho que ele tem um princípio, ele tem a parte negativa do princípio do prazer. Ele não sofre. Exato. Tem um projeto positivo e tem um projeto negativo. O projeto negativo é se esvaziar de problemas. Eu acho que ele é bem sucedido. Eu acho ele uma pessoa muito bem. Ele não viria fazer análise, esse homem não entra em crise. O meu modo de ver, pode até ser empobrecido, mas ele está muito organizado. Eu acho que o filme também demonstrou uma solidão nas pessoas muito grande. Isso, em geral, de todas as pessoas. Também acho. E acho que isso é a crítica que o filme também está fazendo na sociedade canadense. E as relações que se colocam ali, porque eu concordo com a coisa da sepsia. Tem uma coisa de que todo mundo é muito funcional. Todo mundo é muito da conta. Então, da conta. A mulher não se joga. vai lá e cuida dela. O cara é acompanhado no processo de morte. As pessoas não estão abandonadas. Tem uma coisa funcional garantida. Mas realização mesmo, satisfação, de qualquer instinto mais baixo, qualquer pulsão mais baixa, não aparece ali. Tudo é muito enquadrado, todos os hobbies, aquela coisa toda. E o Canadá é muito assim. Eu não sei se vocês já foram porque eu não vou aguentar esse filme porque me remontou a experiência de estar lá e de ter essa sensação justamente de que tudo é muito enquadrado. Você não pode falar alto. Aquela cena do restaurante que eles falam, eles têm uma conversa toda programada, todo mundo fala exatamente na medida o que é viável dentro da reunião corporativa. Está óbvio que tem um casal se... e fica uma neutralização daquilo e há um traxi na esquina. Todos levantam e vão pegar o traxi. É assim, as pessoas se relacionam assim. No restaurante é assim. Você não pode elevar um tom de voz, meio, uma risada mais alta porque as pessoas te olham feio. É uma coisa muito... Você lembra da conversa deles no restaurante grego? Como o mundo está sendo destruído pelas hordas de turistas, essa gente horrorosa que vem destruir as belezas do mundo, não é? Para uma conversa super elitista, muito típica também do tipo de pessoas que o filme trata, ligadas à beleza, à arquitetura, que tem que proteger, se proteger dessa forma. E o ideal de elevação ali também, todo mundo está em lugares muito... como falar isso? Lindos de paisagem, com casas todas construídas e aí toda... mas com muito pouca gente. o golfe, o pênis, contato humano mesmo, é muito... todo preservado, assim, não sei, é legal você falar isso porque até a cena de sexo, a primeira entre ele e a Linceis, é muito sem graça, né? Eles tiram o roteiro, vão tomar um banho, aí sentam lá, como eu falei, gente, a primeira transa dele e aí começa uma transa e fala, vai, o filme vai esquentar. Não. Aí a hora que ela beija, a esposa beija, a outra moça, ele olha e fala, vai esquentar, vai, não, 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 tudo é sempre assim, não se for no diretor, é evidente. Eu estava vindo para cá, ouvindo uma propaganda de feijoada com samba, né? Falei, gente, que legal esse Brasil, né? Tem que samba, todo mundo com a maipirinha, feijoada, não é, praia, futebol, só tudo tem torada. É interessante, ele consegue fazer as construções, a sublimação, ele consegue pelo lado positivo, ele consegue pelo lado negativo, se ausentar, a gente consegue tudo, mas falta algo. Para mim, o filme é sobre isso. Então, mas falta algo para a gente. Sim, mas eu acho que ele disse que falta algo. Eu não sei, eu acho que falta algo para a gente, eu acho que, no meu ver, quando eu falo é maravilhoso, que eu acho que incomoda, porque já é uma puta inveja do cara conseguir se dar um jeito na vida desse jeito. O personagem não sofre. O personagem não sofre. Eu acho que ele não sofre, mas ele também não tem prazer. Não sei se não tem prazer, tem prazer que a gente não conhece. É isso. Veio um diálogo, eu acho que a gente foi contada, veio um diálogo justamente com o amigo dele, com o Marmorrer, era um filme, tem muitos dois diálogos, não é muito bom diálogos, e a gente fala, e aí muitos desses diálogos, ele diz, nossa, nós fizemos muita coisa, ele estava no fim da vida, a gente conseguiu, é, nós tentamos. Não, nós conseguimos fazer coisa, é, não sei. Então, eu acho que mesmo ele ganhando os prêmios que ele ganha, ele começa sendo conmemorado, decorar, pelo trabalho dele, pelo que ele faz, por essa beleza, eu também acho que ele não usufrui disso, de um jeito que isso satisfaça. Não vibra, nesse diálogo, não vibra, e nesse diálogo, ele diz isso, fica muito claro. Tem que vibra, acho que isso é um desejo nosso, a gente está impondo um desejo nosso, de ser, olhando o personagem, não sei o que vai focar, mas ele tem que vibrar, tem que vibrar, tem que afastar, mas ele já tinha feito no declínio do Império Americano, não sei quem ele viu, no declínio do Império Americano, já era essa crítica, são sociedades que tem tudo, mas que falta algo, não é? pegando o histórico do diretor, mesmo na forma excelente de morte do pai, que ele encontra para invasões bárbaras, uma sociedade que tem de tudo, mas na hora de morrer, você está tão ferrado quanto em qualquer outro lugar, o filho vai organizando uma forma de morrer humana, para não ser desumanizada a forma de morrer, então, isso no invasões bárbaras, não é? Então, eu acho que é a crítica que o diretor faz. Eu tenho nenhum momento de não estar, que a gente coloca essas saídas da felicidade hierarquizadas, ou em escala de evolução, ou então... Para ele, as sublimações são as mais garantidas, mas é o que dá para fazer a cada momento. Já o bacana, eu acho isso. É, tem que descendo. Fala. Quando a Bia traz o aspecto cultural, quando ela falou, eu me lembrei do centro de engasamento do Berger, e para mim, ali fica também muito evidente essas questões culturais. É difícil também a gente dar esse juízo de valor para aquilo que é, como se trata os afetos, porque as culturas tratam os afetos de formas diferentes. Você estava falando da culpa, como para o Freud, a culpa é um afeto importante na formação do eu, do sujeito, mas para algumas culturas, talvez a vergonha seja um afeto mais relevante. A gente tem... É difícil mesmo a gente dar a medida da cultura do outro, mesmo que a gente viva na cultura do outro. E quando o Renato também fala desse diálogo, eu me lembrei que a gente encontra a paixão no outro. Quando ele está falando de arquitetura, a cena que ele está discutindo com o empreiteiro no começo, quando ele vai fazer aquela ferragem que está se esticulando, ele está falando, a gente encontra quando ele está um pouco excitado da abadia que ele vai construir. Talvez não esteja onde a gente quer. Mas existe. Tem um tesão ali em algumas outras coisas. Nós temos uma maconha ótima. Nós temos uma maconha ótima. Nós temos uma maconha, ele mostra com uma felicidade. As realizações dele... Então, assim, tem tesão. Pode pensar, tem tesão no que ele faz, mas tem tesão. Eu fico pensando na personagem da mulher, né? Por que a gente não está falando dela? Na janela. Porque me parece que a crítica do diretor está muito mais evidente nela do que nele. Sim, ela adora. Ela adora. O conhecimento dela é o assunto que o diretor usa na minha leitura de uma vez que eu filme, se eu assistir de novo, talvez eu pense outra coisa, para falar desse ideal de felicidade que está num país civilizado contra o Nandá. Uma mulher que tem este marido, esta casa, este trabalho e esta depressão. Para ela, para mim. Eu acho que ali, sim, tem algo. E vai chegando junto com o inverno. Vai chegando um filme e vai chegando junto com o inverno. Começa tudo na primavera, está tudo bonito e depois ela vai adoecendo conforme o inverno vai chegando. Eu acho que é uma ótima sacada dele. Eu tenho uma leitura de que ele se investe em várias coisas. Ele faz um grande investimento na arquitetura. Ele investe até no relacionamento com a Líndice. Ele faz um investimento em várias coisas. E até afetivo com a Líndice. Ele tem algum investimento afetivo. Mas aquilo parece que não é como um tesão. Não é como uma relação, uma troca. Ele não parece que ele investe e pega de volta esse investimento e nisso tem uma felicidade. Como você estava falando dessa circularidade. Parece que ele investe em objetos e aquilo está muito bonito. E tem a maconha. Só que parece que aquilo não volta. Não tem um desenvolvimento a partir daquilo. Mesma relação. Ele vai, chega até lá. Tem a primeira relação com ela. E depois, bom, aquilo parece que saiu um pouco do... Eu não sei direito de que forma. Mas de alguma forma isso está interrompido. Eu acho que é interessante, gente, essa como mal-estar de alguma forma que esse personagem causa. Porque eu acho que, primeiro... Tem que ir mais. Nossa visão público de canalistas. De fato, uma pessoa com um enro não busca nada. A gente não tem acesso, talvez, a essas pessoas. A gente não pertence a esse reino. Esse reino da beleza. A gente não conhece isso. Porque, enfim... O fato de sermos canalistas é porque a gente tem uma outra relação com essas questões. O personagem apresentado é um personagem que, para a gente, é estranho. É estranho, por quê? Porque é de outro reino. Isso que eu achei interessante, assim. Porque a gente não consegue acessar isso. A minha inveja tem a ver comigo. Bom, tranquila. O personagem tem uma sabedoria com o tempo, né? Acho que o personagem tem uma sabedoria com o tempo. Mas a nossa mulher... Ele vê a mulher que eu gosto da mulher. E ele não lida com o narcisicamente. Ah, está me ferindo. A ela está viajando. Tem uma capacidade de suportar esses maus-estados também muito interessante desse personagem. Ele não toma narcisicamente as coisas. Por mais que ele seja muito tomado pela estética. Assim, vejo, não sei, estou interessado em conversar sobre a mulher. E outra coisa que chama a atenção também é justamente isso. Ele está em J.O. sozinho, vai. Ele está praticando o esporte sozinho, meio frio. Ele vê uma pessoa conversa com ele e volta a praticar de um jeito... Parece que ele tem uma capacidade de investir em tantas coisas, mesmo sem um retorno. E isso também deu a ideia, foi a coisa que se dedica tanto a tantos hobbies, tantas coisas, faz as coisas bem. E se não tem o pessoal, talvez para a arquitetura ele tenha algum retorno... Mas ele fala isso, né? Ele reclama, ele fala. Os hobbies não são suficientes. Nem o amor é suficiente. Nem o amor é suficiente. Só o trabalho me preenche, né? Ele fala isso... Caçar, jogar... Tem um conteúdo do discurso, do prêmio, que ele ganha, e ele fala que a arquitetura é a marca que fica de uma civilização. Quer dizer, alguma coisa com grandiosidade, algo que fica além do tempo, né? É interessante desse ponto de vista clínico, porque eu tenho um paciente... Que chega para a análise, e eu identifiquei um pouco com essa questão do filme, porque ele chega através da esposa. A esposa é que me liga, e a esposa é deprimida. E ele chega dizendo que não sabe por que tem que fazer análise. E ele está em análise comigo há três anos. E ele trata muito da depressão da esposa. Então, é interessante essa questão. De vez em quando aparece isso, né? Tem um mal-estar dele, nesse casamento. Interessante, mas ele está lá e está falando da depressão da esposa. Sim, ele fala constantemente dessa questão. Ela que te liga? Ela que me liga, ela que solicita, ela que faz o contato. Eu acho que tem um mal queixo, é de solidão mesmo. Eu acho que ele tem recurso para lidar com isso. Eu entendo assim, velho, no sentido de que ele está dando conta daquilo, né? De um jeito que não adoece. Mas isso não significa que ele está se satisfazendo. Não sabemos. Não sabemos, mas a gente tem pistas de que não. Porque ele está procurando. Ele ocupa muito o tempo dele. Ele está o tempo todo sem se vincular às pessoas. Ele não consegue ter alguma coisa ali que não... A gente não sabe se isso não é o jeito dele. A gente não sabe se isso não é o jeito dele. É o jeito dele que se faz dizer que não é o nosso. Eu acho que o filme, eu acho que tem muita crítica aí. Até no fim dos filmes, elas fazem as unidas maravilhas e vazias. Vazias, vazias, vazias e caras. É assim que existe essa crítica aí. Não, não pode ter uma crítica do diretor, mas a gente está falando do personagem. Tem uma crítica do diretor. Isso não pode ter uma crítica do... Eu não estou falando que é o jeito certo de existir, gente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um personagem que tem um jeito peculiar. Mas eu acho que talvez... Tudo sempre tem jeito certo, tudo sempre está errado, tudo sempre tem jeito certo. Eu não acho que é o personagem que faz a gente pensar... Eu não tô dizendo que é o jeito certo, é o jeito errado. que ele teria que ter mais vínculo. Eu acho que ele dá um jeito de viver a vida deles. Que é um jeito que encontra possibilidades de satisfação. Mas que tem também uma insatisfação. Que está lá como qualquer pessoa. Eu acho que está lá. E está lá demonstrada também. Mas, Julia, a gente tem que olhar para a nossa solidão. Não sei se esses caras leitais. A nossa solidão ao ver esse negócio é uma coisa. É diferente. É uma comunidade que se cuida. A médica diz para o cara. Venha no meu consultório amanhã. Que o outro empanha. Que a médica pega o carro e vai até ele jogando sozinho. Um gelo que para eles é comum. E fala, olha, sua mulher precisa de ajuda. Ela vai até lá dizer isso para ele. Eu estou vendo isso acontecer na nossa sociedade. A mesma figura da médica. Ela tem um tédio. Viver é uma arte muito complicada. E a vida... Viver cansa também. É por isso que dá para pensar nessa questão interessante de saúde. Faltar do nosso, porque o que a gente está dizendo, enfim, tudo. São os furos racistas que ele tem. Então, não é uma mania, simplesmente. Não, ele não é mania. É isso que eu acho interessante, né? De jeito nenhum. Pensar a tédio, pensar a solidão, pensar nisso, pensar... Ele tem isso. Ele tem... Ele percebe que ele não... Eu acho que ele percebe algumas coisas que ele faz. Enfim, eu acho que isso diz de coisas dele que são interessantes, que tem a mobilidade da energia ali acontecendo. E não dá para esquecer que no começo do filme, aquela cena, quando eles estão fazendo aquele primeiro júri de arquitetura, ele vai categorizando todos, né? O sujeito, o sujeito, e ele era o tipo canadense, eu não lembro a frase. Então, tem uma crítica social a isso. A judia, né? Tinha uma judia, não sei o quê. A judia era diretora do... A costa oeste. O cara que está de um lado para o outro. Todos representados ali, todos os estereótipos. E ele era o estereótipo canadense. Tem uma questão social também. E eu acho que precisa separar um pouco mesmo a personagem... Da crítica do diretor. Da crítica social que ele está fazendo a um país, a uma cultura que talvez preze este... Porque isso é uma questão importante, né? Os países nórdicos também têm isso. A aparência do que está tudo bem. É muito, muito valorizado. São também culturas multidisciplinares. Nós não chegamos nem nos pés desse tipo de disciplina. Com o aluno, com o suicídio. Sim, com todos os sofrimentos. E o que eles não se exploram, eles exploram a gente. Não é que eles são... Não é que eles conseguiram evitar, explorar... Eles exploram o resto do mundo, né? A qualidade de vida deles está relacionada à não qualidade da vida de alguém. A construção de riqueza é muito desigual. Você lembra do dogma, né? A cena de família, a cena de família... É, festa de família. Também vai demonstrando, vai desmontando... Vai desmontando o que tem é o abuso, né? O abuso que se perpetua. Não tinha crianças nesse filme, né? Ninguém não tem... Não, ninguém tem criança. Está todo mundo... Todo mundo é civilizado, educado. Estão juntos. Agora, da esposa do Luke... Vocês lembram, assim... Quando ela fala que ele quer que ela volte a jogar tênis... Ela deve ter sido esportista quando ela era mais jovem... E eu acho que, como ele sente falta de alguma coisa... E ela joga bem tênis... Ele quer que ela... Ele fala, você vê que podia voltar a jogar tênis... E aí ela fala, eu não posso entrar numa quadra... Porque é um negócio de matar... Eu não aguento essa situação de estar... No torneio. No torneio, porque tem uma agressividade no torneio... Que ela, para ela, é insuportável. Vocês lembram? Aí a gente começa a entender... Ela até meio parada, assim... Aí você começa a entender que ali tem alguma coisa que não está... Que está indo... Que é esquisito, não é? E aí essa esquisitice, ela só vai crescendo... De uma pessoa... E aí tem a ver com a agressividade, né? Como é que ela usa a agressividade dela? Porque o jogo está ligado à agressividade. Seria uma forma de sublimação da agressividade. Para a sociedade burguesa como um todo... Todos os jogos são formas de sublimação da agressividade. E como é que ela lida com isso? Para ela, ela é impossível. Porque é matar ou morrer. Ela não quer nem matar e nem morrer. Então, começa a ver ali... Você começa a ver um estranhamento... Você começa a olhar de outro jeito. A agressividade, a gente só vai entender... Mais para o fim, quando ela fala dos pensamentos horrorosos... Que não saiam da cabeça dela... Depois da internação. A gente só vai vendo... Como na melancolia, você vai vendo uma pessoa aí desmilinguindo... Mas você não tem acesso... Nem ela tem. Ela também é uma incógnita, o que está acontecendo. Ela também não pode denunciar e falar... Tenho pensamentos... Ela não tinha o que falar com ele, isso. Ela não fala com ninguém. Mesmo a saída amorosa que ela tem com a namorada, a esposa ou a amiga... Também é uma saída que depois você vai vendo que ela também não dá conta. Ela vai perdendo uma possibilidade de protagonismo. Já aquela cena que ela comentou, onde ela não pode escolher... Descansa atravessa, que ela vai com a cor... Ela já se vê a serviço de uma relação que ele estabelece com o belo... Enfim, com o amor. E ela está a serviço disso. Ela não tem um trocado no amor. E ela faz um percurso no filme, de se perceber não amada. Apesar de muito bem tratada por ele, ela se percebe não amada. Quando ela está no final do tratamento, naquela cena que eles estão no banco, E ele conta que viu ela beijando a moça. Ela fala, mas você não fez nada? É, eu queria isso. É, e ele fala assim, não. O que eu poderia fazer? Ela fala assim, sei lá, me bater. Mostrar qualquer coisa. Mostrar que me ama. Ele ficou aflito. Mas ele até justifica que isso não é o meu estilo. Não, não é o estilo de ideia. Aí ele fala assim, desculpa, ele se desculpa. Ele fala assim, ah, desculpa. É o meu jeito. É uma impossibilidade, né, de encontro. É questão do caos que nasce uma espelhança brilhante, né? Então, assim, é um mundo tão organizado que falta o caos. Porque daí ele começa a ficar infértil. Você vê, né, isso não tem... Ah, você bateu, beijou a outra, o que é isso? Vamos conversar, você tentou se jogar. O que é isso que você tentou se jogar? Não tem, né? Não tem espaço para um caos. O caos a gente vai embaixo do tapete. Vamos continuar, vamos continuar esquiando. Vamos continuar funcionando, né? Funcionando, né? Só que tem, só que o caos tem. E ele não... Não, as pessoas não querem olhar para ele, né? Acho que esse incômodo que dá é que não tem barraco, né? Não tem o caos. E ela se separa, eles se separam no final do filme, ela chama, ao invés de ficar com muita raiva daquele casamento, ela chama para fazer um concerto na casa. Mas não tem essa lacuna, né? Tem essa lacuna no filme, ele não fala nada de como eles se separam. A última cena da separação, ela pedindo para ele amá-la para sempre, eternamente, não me deixe nunca. E ele, a segunda vez que ela faz esse pedido, ele o corpo confunde. E aí, depois, eles aparecem separados, tipo, o diretor também escolhe. O que me chamou a atenção é isso, a falta de elaboração através do diálogo de todos os personagens do filme. E nesse momento eles têm uma elaboração através do diálogo, eles conseguem conversar sobre o que aconteceu. E aí, parece que tem uma certa elaboração dos dois, que cada um vai tomar seu rumo, entendeu? É um pouco direto o que ele faz, eu acho, mas acho que ele faz alusão a isso. No primeiro momento em que a conversa aparece para poder elaborar aquilo que estava selecciado, que estavam vivendo os dois, ela com a traição dela, ele com a traição dele, e com a ausência, eles vão cada um no seu canto, entendeu? Então, para mim, veio como a ideia de uma certa elaboração. Então, aquela cena é uma separação, a do carro, não é? Depois disso, do banco, né? Não, a do carro, na hora que ela diz, você vai levar para o carro. Também. A mulher, eles separam a cena, eles se brunham tudo junto, eles se respeitam até o fim, eles dão a mão, é, eles se respeitam assim, valeu, valeu, minha senhora, valeu, meu senhor, tudo, é assim que eles se separam, é quando eu civilizado, as suas cruções, né? Mas daí, senão, eu quero entender que isso é ruim? Não sei, não, 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 não sei, é ruim, é curioso, não sei. É curioso, mas o gancho para esse lugar? Enfim, é da cultura, ele é do... Não, mas gente... De como funciona. O que eu acho é que o filme traz questões que são bandas, independente de ser Canadá, de ser... E tem outras coisas que é da cultura, que tem os fracos do lugar mesmo. Mas você vê, alguma coisa não estava dando certo, e isso mostrou na depressão da mulher. Mas a minha leitura é que essa era uma mulher que ela era capaz de amar. Ela continua amando, ama ele mesmo, ela é uma pessoa capaz de amar. Acontece alguma coisa em que a perda do amor dele, ou a perda do amor próprio, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ela não consegue fazer a leitura de entender o que está acontecendo, e ela começa a se acusar. Essa é a minha leitura da personagem. Ela começa a se acusar por um fracasso que ela acha que é dela. Só que ela não tem com quem conversar, porque é um lugar muito inóspito para o diálogo, digamos assim. Então, ela vai ficando prisioneira das acusações, e as acusações é que se a vida, se o amor próprio, o amor por ele, se isso foi perdido, a culpa é dela. Essa foi a minha leitura. E por isso eu acho que ela se submete quando ela tenta se jogar no teleférico e ela vai para o café, porque ela está muito culpada de estar destruindo a agressividade, o medo que ela tem, é que ela está destruindo alguma coisa que é boa. Então, ela fala, não, vai lá, porque como é que ela vai destruir a beleza dele? Ela é a que destrói. Ela está muito culpada disso. E ela ainda tem esse relacionamento com a outra moça, que eu acho que deve ter gravado a culpa dela, em vez de ter aliviado. Ela está buscando o amor, mas eu acho que aquilo deixou ela mais culpada ainda. Essa foi a minha leitura da Stephanie, né? Eu só descobri no final, acho que depois da terceira vez que eu vi o filme, eu descobri que ela se chamava Stephanie. Eu não conseguia descobrir o nome dela, porque o nome dela não é dito praticamente. Ela é essa pessoa meio oculta, que vai sofrer. O sofrimento, de certa forma, ele vai sendo ocultado, né? As pessoas estranham, mas não sabem como lidar com a depressão dela. Mas tem uma coisa que a Camila falou que é importante também. No momento que eles conseguem conversar, no momento em que ela está declaradamente em tratamento de uma depressão, doente, enfim. Pensar nesse espaço, né? Pensando sobre a depressão e os possíveis colheitas positivas do acontecimento, assim, né? Que é a hora que eles conseguem se aproximar, né? E não ver se ela está saindo da crise na clínica. Eu também tive essa leitura. Vocês lembram do momento em que ela está vendo um documentário com ele? É um documentário que eu acho que é uma guerra na cima, alguma coisa que eu falo. E ela tem um estado profissional e ela começa... Eu sou real? Eles são reais? O que é real? Vocês lembram? Eu achei muito interessante. Porque eles realmente... Eles não vivem no mundo, né? O que é real? Será que eles vivem no mundo real? O reino da beleza é um reino real? É um mundo real? E o terror com a agressividade, não é? Que, claro, aquelas cenas realmente eram muito mais agressivas do que o jogo de tênis, não é? A reportagem agora sobre uma mineradora... A realidade está em todos os lugares, além da faz essa pergunta. Tem uma questão real agora, que é uma mineradora canadense muito grande que está na Amazônia, numa região indígena, fazendo explorações terríveis, né? E a matéria que aparece na imprensa é sobre esse bomocismo na imagem canadense. Quer dizer, toda essa agressividade, toda essa coisa suja acontece fora dos limites do território canadense. É, a exploração nunca é deles mesmos, né? Nós somos mais nesse sentido positivos, a gente explora a gente mesmo. Eles exploram muito menos isso. Uma outra coisa que eu achei também interessante aqui da Stephanie, não é? É que ela tem crises de pânico, a impressão que dá quando está tudo calmo e tudo bem. Então, esses pequenos momentos de felicidade que ela experimenta trazem uma... Isso é típico do sentimento de culpa inconsciente, trazem uma angústia muito grande. Então, ela estava vendo um documentário, estava aparentemente tudo bem, ela vem com aquele estado de pânico dela. Depois, ela está esquiando, é lindo, ela está se divertindo, ela esquia bem, ela faz tudo bem feito. E na hora que ele dá um beijo nela, no meio da montanha, logo em seguida vem a pânico de novo. Vocês lembram, né? Porque vem assim... Então, dentro desse ponto de vista da melancolia, cada vez que ela tem uma pequena felicidade, um bom sentimento, ela é tomada pelo terror do sentimento de culpa inconsciente e ela já busca punição. Porque ela já entra no teleférico mal e quer se jogar e quer se matar. E ele não tem como ler isso. E muitos de nós não teríamos como entender esse tipo de situação. Na clínica, o Freud demorou para entender também, né? Atendendo diariamente inúmeros pacientes, ele demorou para entender esse lado, esse aspecto do sujeito que vai fazendo tudo. Quanto melhor está a vida dele, pior ele fica. Você sabe o que eu pensei das cantigas de Nina, das crianças, né? Que você canta aquelas coisas horrorosas, muita cara preta e tudo, né? Porque, assim, esse presépio que estava lá, né? Quer dizer, ela não conseguia mais, ela tinha que fazer parte de um presépio, de uma coisa como ela, e ela não estava conseguindo se adaptar naquele cantinho ruim que não estava ali. E esse ruim estava dentro, e ela não tinha algo fora do ruim para dar conta do ruim de dentro dela. Eu acho que isso que é o incômodo do filme. Essas cantigas de Nina, elas dão conta do ruim dentro da criança. Pode estar tudo bem, mas existe um ruim que quando ele é dito, ele dá conta. E a criança consegue dormir, né? Então, assim, eu acho que o incômodo que a gente fica nesse filme não é que a BN dá conta, tem inveja, não. É que falta um ruim ali, né? Que ela denuncia, como se fosse uma massa, né? A psicanálise dele ou dela, é da situação. Ela denuncia que alguma coisa não está dando conta, porque falta esse ruim, né? A gente precisa dele também, né? Que bonito. Faz sentido, né? Além disso, não pode ter um desconforto de se tornar um objeto do desejo. O que é fazer? Por exemplo, pegando essa cena dela descendo e esquando, né? Além de tudo isso que vocês falaram, me parece que ela sente uma angústia de se ver objeto do desejo dele. De novamente se ver instrumentalizada, né? Como num momento, num lugar onde ela é colocada, que ela ocupa o narcisismo dele, onde ela fica sem possibilidade de sentir, de ser, de protagonizar, de subjetilizar, entendeu? Então, o que é curioso, não é? É que ele não percebeu que ela não gostava mais de jogar tênis, né? Por que você não volta a jogar tênis? Então, ela fala, eu adoeci. Lembra disso? Ela fala, eu adoeci com esse negócio. É verdade. Ele quer que ela faça aquilo que ela faz bem, bonito, pra fazer parte do reino da beleza dele, né? Nesse sentido que você tá falando de instrumentalizar. É quase um paredão, assim. Tá quase batendo um paredão com ele mesmo, né? É. Agora, tem uma coisa interessante na melancolia dela, que é também essa dificuldade, ou quase impossibilidade de separação. né? Porque a cena da separação tem essa cena do carro, que ela diz que, ela pede, ela diz, você nunca vai me deixar alguma coisa assim, né? Você vai ficar comigo pra sempre. Ela continua falando, né? Você vai ficar comigo pra sempre, ela pede. Ela não pode perder os objetos dela. E é interessante, de repente, a escolha de não mostrar a separação, porque talvez não tenha havido, de fato, uma separação, né? Porque logo em seguida a gente percebe, a vizinha se relaciona, quer dizer, a gente vê que ela tá com outro cara, e ela liga pra ele pra ajudar ele a resolver alguma coisa da casa, não é isso? Sim, sim, sim. Então, você percebe assim, separou fisicamente, tá cada um com o outro, mas ela ainda, a ligação dela com ele ainda, ele fica nesse lugar, precisa ficar, porque senão, de fato, talvez ela não dê conta. Eu lembro dessa cena do carro, porque eu fiquei pensando, agora talvez começasse um inferno pra esse cara, né? Nessa, esse conflito, o que eu faço agora? Porque talvez sem mim essa mulher, esse pedido dela é muito forte, né? Assim, você não pode me deixar um, porque senão eu vou me matar, meu avô me morro, né? E eu fiquei, o que esse cara vai fazer com isso? A gente corta e acaba o filme, e acaba desse jeito assim, tá? Tudo bem, deu tudo super certo. Continuou uma ligação de muita forma. Andréia, queria perguntar. É, na verdade, eu queria lembrar aqui uma coisa que a gente falou, que a gente não cantou, que assim, tem um olhar muito de um caráter de uma defesa hipomaníaca, que ele tá o tempo todo tentando fazer uma retaração narcífica dele, né? Porque a esposa, em um determinado momento, num jantar, eu acho, tem uma frase dela que eu acho muito interessante, que ela lembra dele como tímido, desengonçado, porque seu olho rápido tinha pernas enormes, corando o tempo todo, mal vestido e com cara e jeito de caipira meio ridículo. Ela fala isso. É tão cativante. É um cativante. É um cativante. É um cativante. É um cativante. Quando ele ainda era o objeto de desejo. Olha que coisa. E é interessante porque ela vai se enfiando, né? Então, você vê ela totalmente destruída no final do filme. Então, eu penso nessa reparação narcísica dele o tempo todo. E o que acontece é que não é percebido porque tudo que ele faz é de sucesso. Então, é aquilo que a sociedade, a cultura valoriza, né? Que são, sei lá, cinco esportes que ele faz e ele se dá bem e ele é absolutamente bem sucedido. Então, tá ele sublimado ali, né? A cultura, como você lembrou, nesse sentido de encaixe. Pelo excesso de encaixe, é isso? Por ela fazer parte do encaixe dele. E não por ela se encaixar e desenvolver. Porque tem aqui o desenvolvimento do próprio narcisismo dela. Que isso daí não acontece, não é? Porque a rebote ou a serviço do desejo do outro, você não se constitui dessa, né? Narcísica também. Ele, eu acho que ele tem uma constituição narcísica. Os outros é que vão entrar no programa dele, né? O programa positivo dela não, não é? Ela precisaria galgar esse caminho, né? Eu queria te por uma pergunta, dada a polêmica dos personagens. Considerando Canadá, Brasil, mas pelo viés metapsicológico, como é que você entende, assim, saúde, entre aspas, psíquica? Ou o que é, o que separa, assim, patologia e construções possíveis de se agotar, pra encontrar a tua própria felicidade, né? Como você tava falando de uma avistada. Mas como a gente torna, por isso aí no centro do grupo do estado nosso centro do Brasil, nas pessoas 13, que o socialismo não tem Address. Bom, então, temos mais atenção antigas. Que isso temos não ter atenção Богas. Que é o que sobra do narcisismo Sobra no sentido de não ser mais aquela formação infantil Mas sem amor próprio é muito difícil seguir adiante Eu acho que seria um item na sacola da saúde Capacidade de amar Que está ligada ao amor próprio Isso é muito raro As pessoas querem ser amadas Elas têm pouca capacidade de amar Amar necessariamente uma pessoa Mas também é amar a arquitetura, por exemplo Amar uma pessoa no sentido do sexo, da sexualidade A arquitetura seria no sentido de ser capaz de gostar De se envolver com as coisas Tem mais a ver com a autoconservação Nesse sentido frantiano aqui Então de ter interesse de se ligar ao mundo De sair de si mesmo De ter um interesse ou vários interesses Uma pessoa só se torna interessante se ela tiver interesses As pessoas desinteressantes não têm interesse Para ela mesma Porque essa curiosidade com a vida É que vai dar a marca da condição de saúde dela A vida continua emocionada A gente estava falando de emoção, não é? A vida continua Tem coisas que são interessantes Você pode sair de si mesmo Em busca disso O que mais que se teve? É muito difícil, Pedro A outra coisa que eu acho Que nós analistas A gente precisa Está muito instrumentalizado Para analisar os sentimentos de culpa inconsciente Dos nossos pacientes Mesmo que Talvez Porque isso daí nunca está na experiência emocional Você tem que dar um pulo E um pouco além da experiência emocional A experiência emocional Não é crua Vai te dizer de alguém que está sofrendo Agora o gozo com o sofrimento A paralisia com o sofrimento Você tem que dar um pulo Você tem que inferir o sentimento de culpa inconsciente Que está amarrando aquela pessoa E o gozo que ela está sentindo com a desgraça Então o masoquismo O sentimento de culpa inconsciente E as formas de punição Que a gente encontra para aliviar isso Acho que nós analistas A gente tem que Ficar muito atento para isso Muito atento E os pacientes são muito Inteligentes para fazer isso Passar por debaixo Da conversa analítica Do encontro analítico Eu diria que essa é Eu acho que o Freud está certo Essa ainda é o nosso maior obstáculo 100 anos depois Quase 100 anos depois A reação terapêutica negativa Começar a usufruir Você vê no caso da Stephanie Aquela cena que eles estão fumando maconha Estão todos rindo Ela não suporta aquilo Ela vai para o quarto Porque os poucos bons momentos Que ela podia ter Ela também não consegue aproveitar Porque afinal Por mais fria que seja a vida no Canadá Ela é boa Ela é linda também Podia ser bom para ela Ela desenvolveu o trabalho dela Ela é professora de esporte Ela tem os alunos Só que ela não consegue usufruir A vida dela Ela não consegue estar na vida dela Não é culpa dele Isso é uma questão dela De conseguir estar inteira na vida dela Não é? Então eu diria que Eu acho que o Freud tinha razão São os maiores obstáculos Eu recebo muitos pacientes Que já fizeram muitas análises antes Não é para falar mal Dos analistas anteriores Não é isso? Mas eu fico me perguntando Mas será Por que que Nem sei se alguém já falou disso Para um paciente ou não A pergunta que fica para mim É assim Essa pessoa não tem noção De que ela vem aqui Três vezes por semana Duas vezes por semana Uma vez por semana E fica inventando queixa Porque Inventando queixa Piorando a sua situação Porque ela acha Que é assim Que ela pode estar comigo A gente podia aproveitar isso De outra forma Não é? Falando de uma paciente Que eu tenho Que fez 36 anos de análise 36 anos De uma analista anterior a mim Que não quis atender Ela falou assim Essa é a sua doença Eu não vou te atender Era um lacaniano Fez um forte presídio Eu diria Essa é a sua doença Eu não vou te atender Eu falei Essa é a sua doença E eu vou te atender Porque eu não sou lacaniana E porque eu achei muito curioso Então a pessoa continua Na 30 Fez muito mais Seu análise do que eu 36 anos de análise E é assim Aí você vai vendo Todas as Como ela se oferecia Para os analistas Como uma pessoa Gravemente doente Muito perturbada Os analistas Estão muito seduzidos Com isso Ela se mantém Muito submissa Ela faz tudo Que o analista gosta E aí a pessoa Vai passando a vida Nessa Claro que os analistas Não foram Só Cúmplices disso Ela tem boa Eu acredito que ela tem Atitude uma boa análise Mas esse núcleo Não era mexido Não foi suficientemente Mexido E é sedutor É muito sedutor Então eu diria Que é por aí Assim Se é aquele Porque o que Isso nos sobra Para a gente Aproveitar um pouco De bom que tem Porque o Nefra Tem razão É tudo muito complicado É tudo muito difícil Não é? A civilização A angústia A gente está o tempo todo Alenhaçado A gente sente medo O tempo todo É que a gente não percebe Porque é no nível inconsciente Mas a gente sente medo De morrer o tempo todo De se atacar De perder alguma coisa Sei lá A gente pode dar o nome Que a gente quiser Para isso Mas é mais ou menos Assim que a gente vive Então já é muito complicado E você tem uma coisinha boa Que você tem que transformar Numa coisinha ruim Ou numa coisa muito ruim É terrível Eu vi outro dia No Facebook Uma entrevista Do Freud Dizendo que o objetivo De uma análise Era diminuir o Super Apple Não era aumentar E para as pessoas É porque é óbvio Que vai ficar tanto Então Mas esses pacientes Que vêm com muitas análises Eles vêm Com muito discurso Super egóico Disfarçado de psicanálise Isso Vem para se culpar mais Querem um jeito Mais eficiente De cobrar mais de si mesmo E funcionar melhor Óbvio que não funciona E se não funcionou Até agora Vai ser agora Que vai dar certo O negócio é relaxar Não é cobrar mais É fazer com prazer Fazer o que é possível Não é se obrigar Cada vez mais A um passo Cada vez mais difícil Até porque Isso é uma coisa Uma satisfação Narcísica Tola Eu fiz muito bem Ginástica hoje Você pode fazer médio também É isso que eu falo Se fosse eu Se fosse eu Eu ficaria assim Não sabe É o outro 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 E também acho que Você tem toda razão E é um perigo Das nossas leituras Muito cheio de recursos Muito inteligente Muito capaz Assim É assim que eu vi ela Uma pessoa que estava Sofrendo muito Que estava totalmente Destroçada Mas com muitos recursos O outro colega Via como uma mente primitiva Que precisava se desenvolver Porque É muito interessante Esse Porque se você Vê tudo como uma mente primitiva Que ainda não fez O seu que lá Você também tira o sujeito Da sua condição De se entender De ser De ser sujeito Ele vai ser infeliz De uma mente primitiva A vida inteira Então E você vai dar uma análise Para ele Como se ele fosse Um bebezinho Que você deu Uma colherzinha de leite Então acho que A gente tem que tomar Um pouco de cuidado Com essas metáforas Porque elas só podem ser metáforas E não sempre Porque as pessoas estão E quem falou de mobilidade Tem a mobilidade Para fora Mas nós também Estamos em mobilidade interna O tempo todo Nos apresentando Com diversos erros Em várias camadas Diferentes Então o nosso perigo É não ter esse olhar Que passa a ficar O outro fica engessado Numa posição Que para nós É mais confortável Porque toda a ideia Que a gente não é A gente está 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 Não sei se eu te Sim Foi bem o ponto E esse olhar Se você olha Um primitivo Se você olha Alguém com capacidade Você entra na análise E aqueles que se sujeitam mais Junta com o tipo de gozo perverso Que sujeito contra ele mesmo E ele acredita Porque aí encontra um pai Ou uma mãe Que sabe mais do que ele Sobre ele mesmo É todo um efeito contrário De uma análise Que corre por baixo do tapete Dessa análise Eu acho que esses são Os maiores perigos Que a gente corre E isso depende Da posição como analista Que a gente se encontra Eu sou um sujeito Eu como analista Sei o que se passa Mesmo com o outro Eu sei mais do que você Sobre sua vida Eu sou superior Eu consegui mais Efeitos na vida Do que o Porque tem a análise Me tem mais Sou mais bem sucedida Do que o senhor Ou estamos todos No mesmo bar O barco Lutando com forças Desiguais E que desconhecemos Então acho que Partir desse princípio De que você não sabe E que você não tem As respostas E que essas respostas Vão sendo construídas A dois Então o lugar Do analista É deixar Que o outro Se escreva Ele O paciente Que vai Não é você Que vai fazer O livro Do seu paciente Ele vai se escrever Ele vai Sendo objeto Da ficção De ele mesmo Você tem que permitir Que isso aconteça Sem botar As suas tintas Demais As suas palavras As suas cores É muito difícil Porque a gente tem que Ficar num lugar Em que a gente tem que Ser e não ser O tempo todo Você tem que entender O desaparecimento Também É muito difícil Narcistamente Você suportar Tender A esse Uma tendência Ao seu desaparecimento Para dar o lugar Para o outro É a arte Do tirar Do por É a arte Do tirar Eu pensei Que essa metáfora Que é o reino Da beleza É genial Que é essa coisa Da idealização Do narcisismo O reino da beleza Onde reina É só majestade O bebê Sim O reino É o reino Da beleza É o reino Da beleza Do objeto estético Não tem furo Não pode ter furo Que precipita Tudo numa desgraça Acho que isso o filme Traz bem É legal E também tem Eu acho que tem Um comentário É preciso acabar Com a fria É É uma manutenção De um estado Primitivo Você não aguentou Não Mas pegando esse gancho Do seu majestade Bebê Eu acho que um comentário Sobre o narcisismo Forte do filme É o fato Desse grupo todo De amigos Não terem filhos Não é que é um grupo De amigos Que alguns tem Filhos E outros não Mas é um grupo inteiro Eu acho que Dialoga com essa ideia Isso lá É Resumindo Você está O que eu acho Que existe uma visão Na hora que funciona As forções Sobre o suprisonamento Dele É bom ou não é É bom o suficiente Ou não é E até mesmo Na questão de saúde Ou patologia Eu acho que na verdade Eu não estou Tendo um pouco disso Porque ainda Com o pessoal Com o lance O trabalho do analista É sempre apontar Para a falta De maneira diferente E eu acho Que o que a Camila E a Lu Estavam fazendo Um pouco Não era Desqualificar A forma dele De funcionar Até porque Acho que existe O consenso De que ele mais ou menos Funciona bem Mas que o papel do analista É apesar Deste funcionamento Dele Há uma falta Há um furo Que talvez ele queira Tempar Talvez ele não queira Olhar para ele Mas o furo está ali E acho que Talvez não sei Se o trabalho do analista Seja esse Mas muitas vezes É O papel É de apontar Para isso Mas é que eu acho Que é uma certa Artidez nossa Talvez até Que pode até parecer Que a gente está lá Para achar o furo E ter um funcionamento Dele Mas por nada É um pouco isso Dado uma aparência De contatude Aonde há o vazamento Inclusive Que está quase imperceptível No final do filme Porque Mas acho que Essa coisa Se ele procurar essa análise É totalmente verdadeira Claro Não dá para botar A interpretação Ali que ele está Procurando análise Mas vocês tinham colocado Uma ideia Que a gente acha Que se opôs De que ele já vai Procurar a vida Eu não sei Eu não acho Que tem ausência De sofrimento Primeiro por causa Disso que o Oswaldo fala Que de repente Alguma coisa na vida Acontece Que é um furo Tão Assustador Que ele vai ter Que se a ver Com aquilo Ele deu outro jeito Nas situações Em que apareceram Mas também as coisas Foram se contendo A gente não sabe Que tipo Dissociação Poderia viver Por outro Porque eu acho Que o que vai Me fazendo pensar Eu pensei em solidão Não sei se solidão É o melhor nome Quando você falou Não vejo Eu fiquei pensando Se é o melhor nome Mas de ter uma coisa Mas de ter uma coisa De que ele não Ele vai falando Ele vai buscando Amarrar um discurso Quando ele faz O discurso Sobre a Eu quero acabar Com a feiura Ou quando ele diz Eu não encontro Nada me satisfaz Só a única coisa Que dá conta É o trabalho É quase como se ele Tivesse tentando Responder a uma pergunta Essa é a minha Escuta Que é uma pergunta De o que eu O que eu estou buscando Ele vai atrás da mulher E não é exatamente aquilo A Lindsay E a relação dele Com a mulher Ele dá conta Mas também não é Exatamente aquilo Então tem uma coisa Que para mim É uma pergunta de análise E que não tem escuta Para ela Em lugar nenhum Então isso que me faz Pensar numa solidão Porque é um lugar Em que as relações Não dão conta De ouvir essa pergunta Essa pergunta De o que eu estou fazendo Com a mulher O que eu estou buscando A insatisfação O que é que vai me satisfazer De verdade É o trabalho É Eu ouço como uma Uma coisa que não é Exatamente uma insatisfação No sentido de que Tem uma crise Ou de que não tem Nenhum destino proibido Tem destino proibido Mas ao mesmo tempo Tem uma coisa que Ele está indo lá Será que aqui não é Será que ali não é O trabalho me dá Alguma satisfação Mas É um enigma É um enigma O que poderia ser Uma pergunta de análise Que eu acho que Ele não tem Escúcio para isso Mas aponta para ele A insatisfação Ele coloca como enigma O sofrimento E a altura da mulher Faz isso Então mas é muito interessante O sujeito que se pergunta isso E que sustenta angústias E que sustenta angústias E enigmas Eu não sei se esse sujeito Quando eu falo Não sei se ele jamais procura É uma análise Jamais Jamais Mas estou falando Que é interessante A gente pensar Que a gente não tem acesso Às pessoas Que não procuram análise Isso Não dá para a gente Sair buscando E achar que o mundo Precisa de análise Mas é que Nenhum dos personagens Ali vai fazer a análise E a gente está interpretando todos Nenhum deles vai fazer a análise A questão O que eu quero dizer É justamente isso Eu não sei se seria Motivo suficiente Para sustentar uma análise Ou se ele dá conta Da vida dele Dessa maneira E ok Não é disso que eu estou falando A única coisa que eu fico com medo É de que a gente Idealize também Que como se não houvesse Sofrimento Quando eu acho Que tem sim Um sofrimento denunciado E que eu acho Que a crítica também está Numa coisa Da impossibilidade Do sofrimento dele Também ser escutado Porque fica só Como se ela pudesse ser Ela pira Ela estoura Ela O sofrimento dele Ele conversa com um amigo Ele fala Ele vai na médica O sofrimento dele Está posto Está posto Ele mesmo Quando sempre Está na questão sexual Ela fala Não é na questão Não é na questão É na tua cabeça Ele sempre conversa Com o amigo O amigo Dá aquele conselho Muito sábio Para ele Não termina Porque ele conta Que ele se envolveu Com uma moça Não era uma garota De programa Ele não fala assim Não faça como Fulano de tal Fulano de tal Tinha se apaixonado Pela médica Terminado o casamento Descobriu que a médica Era lésbica Quer dizer Ele está ali Ele está no chuveiro Ele está caçando Fatos Ele está deturbado Não dá para dizer Que não tem sofrimento O destino Que vai dar Ele vai dar O sofrimento dele É que eu acho Que quando ele começa A sofrer Ele se reorganiza Rapidamente O sofrimento Não fica uma ferida Bessa Ou uma falta Acho que ele tem Uma condição Narcísica De se Agora eu acho A imagem que o Freud Traz Mais bonita Do narcisismo É do animal Fechado em si mesmo Quando sofre O Freud usa essa imagem É muito bonita O animal ferido Tende a se fechar Sobre si mesmo Quando está sofrendo É uma imagem Muito forte Para o narcisismo Ele não fica Muito ferido Ele não tem Esse momento Ele fica um pouco Machucado Mas ele dá Dá conta Ela não Ela ficou Extremamente ferida Ela está Extremamente machucada Mas em cima disso Que a Ludi disse Eu acho interessante O exercício De imaginar Se ele fosse A uma análise Qual que é isso Ele faria Por onde passaria Essa ideia De chegar As pessoas Que não chegam A uma análise Se chegassem Chegariam Por onde Acho que o sofrimento É claro que há Eu acho Que ele chegaria Pelo fracasso De uma obra Uma obra arquitetônica Uma obra arquitetônica Uma obra arquitetônica Talvez como o paciente Valver Que ficou na depressão Da mulher Ele iria pelo fracasso Da doença Também pelo lugar Que ele ocupa Tem uma repetição Que aparece No lugar Que ele ocupa No amor Dos mulheres Que deixam a ele A última Por exemplo No final do filme Quando aquela última Mulher fala Você deve ter tido Muitas mulheres Ele fala Não, nada disso É exatamente Uma repetição Daquela cena Em Quebec Ele jantando Com a Lindsay Onde ela fala Você deve entender Muito de vinhos Não, nada disso E também tem No comecinho Do caso Com a Lindsay Onde ela fala Você é um cara Super bem sucedido Nossa Você deve ser o máximo De ele responder Nada disso Eu atendi essa semana Um cara Esse, acho que Conta do sofrimento O lugar O lugar de sofrimento Eu atendi um ator Essa semana Que veio procurar Na primeira entrevista Ele tem 65 anos Um ator Muito bem sucedido É E é muito parecido Com esse Bem sucedido Que eu digo Nesse modelo Do filme Ele nunca teve Grandes problemas Na vida Nesse sentido Dava conta Das coisas da vida Um sofrimento Que está lá Está presente Eu dou conta Do meu sofrimento Nunca precisou Primeira vez Que ele vem Procurar E aí O que acontece Então Me parece um modelo Não parecido Com o do personagem Mas O que aconteceu Ele fez uma tatuagem Que não ficou boa Nossa E aí Foi uma quebra Aí desmorotou Nossa É claro Uma pessoa que tudo Deu certo A tatuagem Não dá certo Exato Então houve uma quebra Naquela unidade Da estética Do corpo deles E sem volta E sem volta Apareceu uma marca Ali Fica marcado No seu certo Já era Dermatologicamente Dá Mas a questão é Na pele psíquica Apareceu ali Uma quebra Daquela Daquele narcisismo Assim Bem Que durou Você sempre um pouco Agora quebrou Quebrou Ele ficou quase psicológico Ele está bem Uma quebra radical Talvez sem a tatuagem Ah sim Passado bem E por que ele quis fazer a tatuagem Para uma namorada Está vendo Sempre o amor É sempre o amor É o que as namoradas Fazem com a gente É Destrói a gente Por exemplo A personagem da Lindsay Eu achei muito interessante Porque ela é uma mulher Muito bem envolvida Não é? Ela sabe o que ela quer Ela coloca o desejo dela Sem 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 problemas Não é? Ela vai atrás Do que ela quer A gente fica conhecendo Pô Mas ela é Uma personagem Muito bem resolvida E ela fica muito apaixonada Por isso E ela se muda para a França E ela se muda para a França Né? Deve ser um jeito De dar De diminuir o sofrimento Né? É muito comum O sofrimento amoroso Quando a pessoa tem Um sofrimento amoroso Uma perda amorosa Fazer esse tipo de mudança Não é? Vou mudar de casa Vou mudar de apartamento Vou mudar para a França Não é? Como se você pudesse fazer Um começo Um recomeço Da sua vida Porque aquela vida Você não aguenta mais Ela traz muito sofrimento São formas De a gente tentar lidar Com o sofrimento Né? Não estou dizendo Que é a melhor Forma de lidar Mas as pessoas fogem O problema é que a gente Vai junto E sempre vai junto Né? Fazendo aqui uma Uma viagem Diz com esse caso Se a gente Comparasse com o Luto Talvez se o Luto Tivesse dado O segundo passo Vários passos Em direção a esse amor E acontecesse Uma tatuagem Uma perda Um problema Uma quebra Talvez aí Ele procurasse A análise Só tem um fracasso Tem que ter uma queda Tem que ter um fracasso Daquela organização Para produzir um risco De angústia Para ir procurar A análise O fracasso Tem que ser grande Mas eu acho que é isso Eu acho que tem essa história Porque uma coisa É a gente buscar A felicidade Outra coisa É a gente buscar O verdadeiro Né? Assim Então Às vezes a felicidade Ela não dá conta Do verdadeiro Eu acho que é Pouco essa história Né? É aquela coisa Do Dastin É aquela coisa Do Lacan Então não é que a gente Vai saber Que a gente está indo Para o caminho A gente precisa A análise Ajuda a gente A se dar conta De um caminho Que vai fazer mais sentido Para a gente Não sei se o caminho Da felicidade Mas é um caminho De dar conta De uma coisa verdadeira Né? Porque talvez Para a menina Não estava dando conta Aquilozinho Né? E mesmo para ele Vai fazer muito mais sentido Ele engajar Nesse relacionamento Que estava Que ele estava Todo mundo Mexido Todo Em direção A aquilo Lá para a gente Ver que tinha Uma coisa Que ele estava buscando Ali Ele tinha mais satisfação E ele Interrompe aquilo Talvez nessa interrupção Ele se mantenha Nesse estado Que não tem tanta angústia Talvez Não tenha tanta angústia Que mobilize A se dispor A uma análise A saber sobre si mesmo A investigar essas coisas E aí a ideia é essa Se você Talvez Em uma análise A pessoa Com essa disposição A gente Para ter esse caminho Para ter as relações E ter essa vida Mais fluida Mas que também Se ferra E aí Tira problemas Se apaixona E aí Nisso E aí Quase Bate É Vocês querem fazer um intervalo Um Com as duas Vídeos Eu escrevi uma coisa assim Olha O filme termina com uma sucessão De belíssimas casas Bem contemporâneas Também tem uma igreja No filme Não é E essas casas São de vidro Elas se abrem Para a paisagem Elas são muito bonitas E são um pouco frias Porque o filme Tem esse clima de frieza O tempo todo Não é Elas tem poucos móveis Tudo de bom gosto E elas poderiam ser Até confundidas Com prédios De laboratórios De sustentórios E dá essa impressão Podia ser Um edifício comercial Não precisava ser Exatamente Uma Tudo muito Podiam ser lugares De trabalho Eu acho que o filme Tem esse nome Porque ele traz também Uma coisa dessa beleza Fria É E tem uma característica Da arquitetura do Canadá Que é que As casas No geral São todas Pré-fabricadas Todas Todas são iguais Todas as casas São muito semelhantes E aí tem esse movimento Arquitetônico De fazer Obras Mas ainda assim Elas são todas feitas Com partes Pré-fabricadas Então elas tem Todas uma similaridade Tem muito pouca Pouca marca Vocês estão achando Pensar Que o Canadá Ele tem essas outras Contradições internas Também Que ele tem a parte Francesa E a parte mais Americanizada As viagens para Toronto Eram aquelas que Onde ele se expunha Mas essa Essa diferença E a Lindsay Ela não falava O francês Curioso que ela vai Optar por morar Na França Depois É verdade Eles tem um segundo encontro Em Quebec Que é francês Tem toda uma arquitetura Colonial Francesa Diferente E ele fica muito perseguido Em Quebec Muito incomodado Ele fica muito perseguido Lá ele está bem desorganizado Está de pequena Ele acha que todo mundo Reconhece ele Vê que ele está traindo a mulher Ele está apavorado Ele não quer dar uma bola fora E ele não é um novo ano Ele é um cara que pode Ser um pouco frio Fechado nele Ele não tem nada De um peiteiro Mal caráter Nada Não Ele não tem Nenhuma dessas características Ele é um cara Politicamente correto Super correto Do começo Não é um psicopata Nada Ele está ajustado Nesse sentido Né É um ponto Daquela cena De colocar O negócio branco E a última cena A mesa Que ele pede Na osco a lhesi O jogo americano branco O jogo americano branco E a última mesa Em que termina Em Paris Quente O dia ensolarado Comendo A espanhola Fala que está com fome Ele vai Comprar dois sanduíches De salame Numa carrocinha E acaba Ele comendo Eles dois Comendo Aqui Atrás E a gente pode fazer Se outro Algum percurso Alguma lá Elaboração Enfim É a obra aberta Para a gente Mas pode ter A obra aberta E ela parece Muito mais Viva Nesse sentido Trazendo Com ciúmes Com o jeito Que está Sempre cercando Talvez alguém Que puxe Mais Que se acroxime Mais Talvez Dá para a gente pensar Mais quente Espanhola Em menos Em menos Cria Com uma loirinha Ela parece Um pouco A Cassa Hélio Ela está de vermelho Uma versão bonita Ela está de vermelho E as loiras Me perdoem Era só uma piada A gente Era só uma brincadeira Mas de ser mais quente Ou de ser mais fria Sim Tem a ver Com essa beleza fria Que o filme mostra Aquela cena No rio Aquele rio lindo É de uma beleza fria As florestas São de uma beleza fria As nossas florestas Nossa mata atlântica Está cheia de penilongo É um negócio Cheio de vida Assustador Você pode morrer A qualquer momento Com o cujo desconhecido Não é? Lá não Até a floresta Tem um equilíbrio Um equilíbrio de cores Tem pouca variedade De vegetação também Que dá Então assim Vai pondo Esses contrastes mesmo Então os patos na caça Eles vão mais baixo São treinados Para serem caçados Eu achei mais esquisito Que você foi parto De borracha Para a caça Fiquei Achei Nunca tinha visto Essa foca de caçapada Eu não tinha visto Muitas Só de caçapada Nunca tinha visto Aquela Agora para mim Eu queria perguntar para vocês O que vocês acharam Da Lincia aparecer no final Meio feia Por que aquela assuntura Porque eles estão bem mais velhos Acho que eles usaram o truque De botar o budão E eles geram o budão aqui Como fez o poderão de gestão E eles também desceram demais A sobrancelha Então a sobrancelha É isso A pica peste mesmo Para fazer eles se descer É, passou o tempo Então vocês acharam Que não era com ela Não, ele também estava bem Ele também estava bem Ele também estava bem Eu acho que ela Uma beleza que não é tão perfeita Ela tem algo de um certo Enigmático Num olhar Num jeito de se aproximar E curioso A ideia é que naquele segundo Passou um filme na cabeça dele Ele encontrou com ela E se passou um filme na cabeça dele Que é o filme todo Então em um segundo Quando ela disse Você não lembra de mim Ele demonstrou tudo O que aconteceu E ficou mexendo Toda aquela situação E ela não é a beleza perfeita Não é aquela coisa Ela é uma pessoa que mexe Tem algo de uma beleza Que toca Porque ela deseja Ela deseja Ela é segura Ela também tem um narcisismo Bem organizado Ela banca Ela vai atrás do que ela quer Ela já se separou Já está morando No apartamentozinho Já queria se largar Mas quer dizer Ela não tem Nesse sentido Ela é a mais bem resolvida Ela vai atrás do que ela quer A gente conhece pouco dela Mas ela é uma personagem muito interessante Ela é uma personagem muito interessante Ela tem o desejo Ela vai atrás do que ela quer Ela procura de novo Ela aguenta levar o pé na bunda Ela aguenta o tempo de espera Ela vai lá Ela vai se arriscar Ela se arrisca Ela se arrisca desde o começo Ela é que canta ele Ela está sempre se arriscando Não sei Eu Para o Freud Gente O modelo de felicidade Maior É o modelo do narcisismo inicial É isso que a gente procura Esse é o grande modelo de felicidade O fechamento O fechamento completo Isso também é uma coisa Que a gente Contrapor Porque é só quando você se sentir completo Que você vai estar feliz Se o modelo de felicidade é a completude Se o modelo de felicidade é não ter falta Nesse caso Não se pode nem arriscar Quando é que você se sente feliz? Porque também isso não faz sentido Não Porque a pessoa É um fechamento mortífero Não é? Essa completude É um fechamento mortífero Que talvez por isso Camila Você veja no look Um fechamento É uma tendência Um fechamento Que é sem pulsão Que vai Esfriando a pulsão Enquanto que nela não Ela está lá Ela se arrisca Ela sente falta Ela quer Ela vai atrás Não sei o que mais gente Acho que a gente Não tem que dar uma Uma bola de bola Se atrapalha um pouco Ela diz Ah, eu te amo Ah, não, desculpa Não era para ter falado Mas a gente saiu Escapou E parece que é o único momento Que desorganiza Que a coisa está bem fora Do ponto O script O script, né Não era o script É o descontrole, né Mas são as sociedades ordenadas Tudo está sob controle É disciplinária Tudo em ordem E as pulsões São essa desordem O nosso ego É Entende Se a gente Acerta desse Canadá Para poder dar conta De todas as As forças da pulsão Todos os problemas Do mundo externo E ainda toda a exceção Do superego Não é? O nosso ego Poderia ser o reino da beleza Mas é Para dar conta De tudo isso Mas ali não Vem com uma desordem Muito grande Ele quase se mata Mas acho que é isso Eu acho que tem uma coisa Que eu falo a minha Bastante na análise É a gente buscar O nosso absurdo, né Então é um lugar Que ele prometeu Espaço para o caos Para a bagunça Para a desordem Para o feio E para o absurdo, né O absurdo nosso Que não é discípulo São as nossas fantasias Os pensamentos feios dela Que é o absurdo, né Então, de novo É um lugar que não Cabe o absurdo, né Que talvez é isso, né Dar conta de não Chegar perto do absurdo dele É, a gente precisa Filar esses lugares, né A arte é um lugar também Que pode conter Tudo isso que na vida cotidiana Tem que ficar A própria repressão Vai fazendo desaparecer Porque não é que a gente Não pense nisso, né Pelo menos Durante o dia Dezenas, centenas De pedaços De fragmentos De pensamentos Passam pela cabeça De grande parte Das pessoas À noite, com certeza Quando a gente está dormindo Não é Desses fragmentos todos Às vezes A gente tem uma lembrança Com um pouquinho De coerência Que a gente chama de sonho Então, o tempo todo Tem essa outra Esse outro espaço Que o Freud De chamar de inconsciente Produzindo Ao avesso da consciência Ele está produzindo O tempo todo Uma série de Fantasias Ideias Sei lá Que nove Fragmentos De pensamento Então a gente Não dá conta A análise é o lugar Onde esses restos Esses fragmentos Podem se apresentar E você se dá O luxo de conhecê-los Né Nesse sentido sim Mas a arte também é Esse espaço privilegiado Né Acho que tem muita diferença Também no momento clínico Você está diante De um paciente Com qual capacidade Egoica Também Porque Nos pontos O trabalho é Desconstrutivo Mas em outros lados Passa-se bastante A possibilidade De cofrir Um mínimo país Que seja Para dar conta De tudo isso Para dar conta Do que seja Assim Então Oscila também Nosso trabalho Não é só Uma rentada Assim Eu acho Desconstrução Atrás de desconstrução Tem a clínica Que é bem contemporânea Eu acho De 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 Ruínas Assim Ou de não ter Nenhuma construção Você precisa Juntar os tijolos É que assim Você junta os tijolos À medida em que Você derruba os tijolos Eu acho Que é feito Em dupla mão Você não consegue Só juntar os tijolos Sem que os tijolos Já estejam Sendo derrubados Né A gente separa Didaticamente Eu acho Para a gente entender Né Mas as pequenas intervenções Que a gente faz Elas Principalmente Quando os pacientes Estão enfrangados Digamos assim Elas têm esse duplo Essa dupla A unidação É que eu estou pensando É que eu estou pensando No trabalho Na Fundação Carlos Por exemplo É muito diferente Você está lá Em escuta É uma postura analítica Ali do que está Em um consultório Não diminuindo Nenhum dos dois trabalhos Mas tem um Me parece bastante diferente O grosso Do trabalho Eu tenho certeza Que é diferente Mas mesmo assim É psicanálise E quando a gente Começa a trabalhar A gente vai vendo Que elementos Como contenção Continência Instrumentos Que você vai usando Quanto mais primitivamente Mais você acaba usando Esses elementos Também Muito mais desorganizado Né? Que legal, né, gente? Bom, foi um prazer Ter vindo aqui Conversar com vocês Obrigada Agradeço o convite A sua presença Cumpriu a finalidade De promover esse exercício Eu acho que a participação Foi bem boa Eu queria agradecer muito Eu que agradeço vocês